Façam seu registro biométrico no terminal e para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater supostas irregularidades existentes no quadro pessoal e funcionamento operacional do Centro Socioeducativo de Governador Valadares. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento. A presença informa o recebendo as seguintes correspondências. O fim da senhora Camila Barbosa Neves, chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Educação, publicada no Diário do Legislativo, que informa sobre a vigilância nas escolas estaduais, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues, delegado Elie Grilo. Oficio do senhor Edgar Estevam da Silva, coronel do Corpo de Bombeiros Militar, publicada no Diário do Legislativo, no dia 29 de agosto, que informa sobre os custos das instituições relativas à Operação Embrumadinho, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues, Ele Grilo, Bruno Engle e Tito Torres. A presidência solicita assessoria que cópia deste ofício seja encaminhado imediatamente à Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a tragédia criminosa da Vale em Brumadinho. Oficio do coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar, publicado no Diário do Legislativo, no dia 29 de agosto, que informa que os fatos noticiados à Comissão de Segurança Pública, em 14 de maio de 2019, envolvendo o comandante da 5ª Região de Polícia Militar, estão sendo apurados em sede de inquérito policial militar, a cargo da Corregedoria da Polícia Militar, em resposta ao requerimento dos deputados Sargento Rodrigues e Ele Grilo. Dois ofícios do Tenente Coronel PM José Luiz Reis, subchefe da Arins, que informa sobre os seguintes assuntos. A Delegacia Regional de Polícia Civil de Uberlândia, responsável pela solicitação, remanejamento de recursos para a Coordenadoria de Apoio Operacional, CAOP, em resposta ao requerimento de autoria dos deputados Sargento Rodrigues e Ele Grilo e Luiz Humberto Carneiro, que solicitam um verbo para custeio suficiente, a fim de assegurar as condições de higiene, de trabalho e de segurança adequada dos policiais militares designados para trabalhar na coordenadoria, publicado no Diário do Legislativo, no dia 32 de agosto de 2019. A Disponibilização de Viaturas para o Município de Monte Santo de Minas, publicado no Diário do Legislativo, no dia 31 de agosto, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Ofez do senador Davi Alcolumbe, presidente do Senado Federal, publicado no Diário do Legislativo, no dia 31 de agosto, que informa sobre o arquivamento do projeto de lei no Senado 66-2014, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e das outras providências, de forma que seja alterada a área de distância das faixas de domínio público das rodovias. rodovias, ferrovias destinadas à ocupação urbana. A presidência solicita a assessoria que remeta a cópia da resposta do presidente do Senado ao gabinete do deputado João Leite. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eli Grilo, vice-presidente da comissão, considerando requerimentos de autoria deste deputado. Assuma a presidência da comissão e passa a palavra ao deputado... Ah, os requerimentos. Tá bom. Perdão. Coloca em votação os requerimentos 2607-2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação. Aqueles que concordam, deputados e deputadas, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Passa-se a terceira fase do dia e compreendo o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência gostaria de informar aqui as nossas autoridades convidadas e os demais convidados que esta fase é apenas poucos minutos. Imediatamente passaremos a audiência pública objeto desta audiência pública. São apenas alguns minutos. Passa-se a terceira fase do dia e compreendo o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Noraldino Júnior, deputado que subscreve, quer que seja encaminhado ao prefeito de Rio de Janeiro, pedindo informações sobre o funcionamento das câmaras do olho vivo, especialmente sobre qual empresa faz o monitoramento das imagens, quantas câmaras estão instaladas no município de Rio de Janeiro, quantas câmaras estão funcionando, qual empresa realiza a manutenção das câmaras, com qual frequência a manutenção é realizada. Por fim, solicito o envio de cópia do contrato assinado com a empresa de manutenção, os respectivos valores, bem como aquele assinado com a empresa que realiza o monitoramento das imagens. Votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, com a prova permaneça como se encontra aprovado. Requerimento. O deputado Cleitinho Azevedo, que seja realizada a visita à penitenciária Nelson Gria, no município de Contagem, para averiguar o possível comprometimento da estrutura física da unidade, notadamente das paredes da cela, com deterioração a olhos vistos, dissolvendo nas mãos e da muralha ao redor da penitenciária, que apresentaria evidente fragilidade, estaria balançando e sem condições de suportar a forte pressão. Falhas essas que poderiam propiciar a qualquer tempo um cenário de fuga em massa de preso. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, com a prova permaneça como se encontra. Indago ao deputado Cássio Pimenta, se deseja fazer uso da palavra para apresentação de requerimento. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu estou apresentando hoje aqui, na Comissão de Segurança Pública, um requerimento, e eu pediria à Vossa Excelência a gentileza de colocá-la em votação nessa reunião. E ele tem o seguinte teor. Seja realizada, eu estou solicitando que seja realizada uma reunião especial dessa comissão, em apoio à aprovação da PEC 412, de 2009, em tramitação na Câmara Federal, que estabelece a autonomia da Polícia Federal. Esse requerimento, presidente, esse requerimento, ele está sendo apresentado praticamente em todos os estados brasileiros. nós estamos aí com a Polícia Federal exercendo um grande trabalho, um grande papel no nosso país, principalmente agora, quando a polícia é responsável por toda a operação Lava Jato, e a Polícia Federal fica muito fragilizada, porque ela não tem autonomia. De repente, a gente está vendo aí a mudança de superintendente, e a ingerência política na Polícia Federal, ela é presente. E eu acho que a única maneira que nós temos de garantir uma Polícia Federal autônoma, forte, não só na autonomia de ações, mas na autonomia financeira, seria a aprovação dessa PEC, que já perdura no Congresso Nacional há 10 anos. E eu vejo um momento agora muito bom, muito importante. Nessa semana, nós fizemos lá a segunda corrida em apoio à Polícia Federal em Montes Claros, foi realizada em todo o Estado de Minas Gerais também, em todas as superintendências, e há esse consenso, esse sentimento de que é necessário que a gente engrosse a fileira em cada Estado para que a polícia possa ter essa autonomia. Então, passo as mãos de Vossa Excelência, agradecendo ao senhor, agradecendo aí aos deputados que estão presentes, e eu gostaria também da assinatura de todos eles, e nós, posteriormente, combinaremos com o senhor a data da gente realizar essa grande sessão especial, nós realizamos na legislatura passada, o senhor estava presente, e estiveram presentes mais de 500 pessoas, grupos sociais, fazendo transmissão direta, ao vivo, e isso foi muito importante. Depois vieram as eleições, mudou tudo, e agora a gente vê florescer novamente esse sentimento de dar à Polícia Federal do Brasil essa autonomia tão desejada e tão importante. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cássio Pimenta. O requerimento trata-se de reunião com audiência pública, e não reunião especial. Em votação, o requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, está aprovado. A presidência passa, a presidência dos trabalhos, ao deputado Elegrino, para apresentação de requerimento de sua autoria. Assumo os trabalhos, e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja realizado a audiência pública para esclarecer denúncias encaminhadas a lei parlamentar pelo sindicato dos agentes de segurança penitenciária do Estado de Minas Gerais, o Sindaspe, quanto à suposta ocorrência de assédio moral e condutas arbitrárias, por parte do diretor-geral do presídio regional de Amantina, José Marinho dos Santos Malta, do diretor de junta, Gilson Fernandes Reis, e do assessor de inteligência, o senhor Paulo José Gonçalves. Segundo ofício 119, barra 2019, informações de documentos também foram entregues ao Ministério Público de Minas Gerais, nos quais os agentes de segurança penitenciária relatam o uso e devido de viatura, troca de favores entre o diretor-geral e o assessor de inteligência, troca de plantões de escalas em retaliação e perseguição aos servidores, instauração de pades e remoções injustificadas. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública para debater a ocorrência de crimes violentos, como roubos, latrocínios e homicídios, em que vitimados motoristas de aplicativos de transporte no Estado, segundo o diretor da Associação de Motoristas Particulares, Carlos Vituoso, são de nove a dez roubos todos os dias, sendo que no início do ano foram três latrocínios e o homicídio consumado. Em reportagem, a Itatiaia, no dia 4 de setembro de 2019, mencionou que a 99, uma das empresas que fornece motorismo por aplicativo, começou a instalar câmeras de vigilância dentro do veículo Belo Horizonte, mas que o monitoramento ainda não é feito na capital, e sim em São Paulo, assim diante da gravidade exposta, quanto com o apoio dos pares. Último requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja encaminhada à governadoria do Estado de Minas Gerais, à Polícia Militar e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providência para que seja adotada a mesma determinação e nomeação anunciada pelo governador do Estado no dia 28 de agosto de 2019, quanto aos servidores da educação para os candidatos aprovados ao concurso público para provimento de cargas das carreiras de professor e educação básica da Polícia Militar, especialista da educação básica e de analista de gestão da Polícia Militar do quadro de pessoal civil da corporação edital CEPLAG PMG 06, barra 2014. Ressalte-se que, tal como na rede estadual de ensino, as nomeações ora solicitadas são muito importantes para o ensino, para o Estado e atendem à lei de responsabilidade fiscal, já que os professores aprovados poderão substituir aqueles que designados, os quais, assim, foram conforme a classificação em mencionado concurso. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Coloquem em votação os requerimentos ora lidos pelo deputado Sargento Rodrigues. Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. A presidência agradece ao deputado Alegrilo. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater supostas irregularidades existentes no quadro de pessoal e funcionamento operacional do Centro Socioeducativo de Governador Valadares. A presidência registra e agradece a presença da senhora Fasani Lázaro Costa Desculpa. Do senhor Fasani Lázaro Costa Baguete chefe de gabinete da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública representando neste ato o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo Secretário de Estado de Segurança Pública. A doutora Paola Domingues Botelho Reis de Nazaré promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente representando o doutor Antônio Sérgio Toné Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. A senhora Éden Matar Defensora Pública representando Clarissa Lima Calili Defensora Pública Coordenadora Regional do Vale do Rio Doce da Defensoria Pública de Minas Gerais. Estamos e agradecemos a presença. Registramos e agradecemos a presença do senhor Alex Batista Gomes presidente do Sindicato Servidores Públicos e do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Também registramos e agradecemos a presença do senhor Diogo Judici Gouveia representante dos agentes de segurança socioeducativo de Governador Valadares. A presidência também convidou o senhor Bernardo Pinto Coelho Naves subsecretário da Subsecretaria de Entendimento Socioeducativo que até o presente momento não chegou no recinto. O senhor Randal Bianchini Marins promotor de justiça da 14ª Promotoria de Justiça dos Direitos da Criança e Adolescente que aqui registrou o ofício com o seguinte teor prezado senhor civil do presente cumprindo determinação do excelentíssimo promotor de justiça Randal Bianchini Marins para encaminhar o ofício 1226 2019 e demais documentos na oportunidade em caminho ainda fotografias tiradas no dia 6 de novembro de 2019 que retrata a atual realidade do centro socioeducativo do governador vai dar dois blocos de alojamentos reformados e dois blocos ainda sem reforma interditados os três desses nem põe para mim ele é representante do representante pelo amor de Deus presença informa também que foi convidado o senhor Ayres Paula de Almeida Júnior diretor-geral do centro socioeducativo de governador Valadares que aqui também não se encontra presente passo a palavra neste momento ao iluso deputado coronel Sandro autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer as suas considerações iniciais a presidência informa aos ilustres presentes que após a leitura do as considerações do coronel Sandro as autoridades que aqui foram convidadas elas normalmente tem a palavra depois que o sindicato que os agentes e que os deputados falam para saber até que tipo de denúncia está sendo colocada que tipo de cobrança está sendo colocada para depois a gente ouvir as autoridades convidadas até mesmo para que não fique num debate sem que as autoridades tenham a compreensão do conjunto das informações por isso que a gente tem hábito de deixar por último não é uma questão é uma questão de ordem dos trabalhos da comissão com a palavra nos deputados coronel Sandro vossa excelência tem a palavra presidente deputado sargento Rodrigues muito obrigado deputado delegado Eli Grilo deputado Carlos Pimenta obrigado pela presença aqui senhor presidente no início desse ano antes mesmo de assumirmos as funções aqui no exercício do mandato eu fui procurado por um número considerável de agências de segurança sócio-educativo de governador Valadares que trabalha lá no centro sócio-educativo daquela cidade e naquela oportunidade foi me relatada foram relatadas uma série de irregularidades e de procedimentos irregulares e ilegais e de conduta referentes ao diretor daquele centro sócio-educativo que é o senhor Ayres Paula de Almeida Júnior e conversando com aqueles agentes que me procuraram naquele momento eu assumi com eles o compromisso que tão logo assumisse aqui o mandato na Assembleia Legislativa nós iríamos encaminhar todas aquelas denúncias ao órgão competente para apreciar aquilo que seria num primeiro momento a Secretaria de Segurança Pública que que teria a responsabilidade através do secretário e da subsecretaria de assuntos relativo aos presídios e aos as unidades sócio-educativas para cuidar daquela questão e assim foi feito logo na sequência assim que assumiu o mandato peguei por escrito todas as as denúncias que foram a mim encaminhadas e entreguei na mão do secretário de Segurança o general Mário numa visita que fizemos àquela secretaria bom é num primeiro momento eu fiz a opção de não solicitar nenhuma providência aqui nessa comissão porque eu acreditei que a secretaria fosse no mínimo dar uma resposta formal aquilo que estava sendo denunciado e esperei até mais do que o tempo razoável que se espera numa questão como essa como eu não obtive a resposta nem verbalmente nem por escrito muito menos formalmente eu solicitei essa audiência pública para que aqui os agentes que me encaminharam aquelas denúncias tivessem a oportunidade de através dos instrumentos que essa Casa do Povo oferece a todos poder externar ao público e aos deputados aqui presentes aquilo que os está afligindo aquilo que os está colocando em muitas dificuldades no exercício da sua função lá no centro sócio-educativo tem um relatório que foi encaminhado por eles dando uma síntese do que do que estão denunciando são muito mais denúncias referentes à forma e às ilegalidades que o diretor tem praticado já praticou e continua ainda praticando do que propriamente do que propriamente questões estruturais da unidade porque a gente sabe que todas elas no estado de Minas Gerais passam por alguma dificuldade em decorrência de questões orçamentárias e lamento lamento que o senhor Ayres não tenha tido a coragem de vir aqui porque aqui ele poderia explicar poderia dizer que o que os agentes estão falando estão denunciando é mentira mas nessa coragem ele teve e isso já me leva a entender que um líder um chefe um diretor que não tem a coragem de vir aqui encarar os seus comandados ele já perde a legitimidade já perde qualquer autoridade para continuar sendo o diretor deles naquele centro mas isso é uma opinião minha não é uma deliberação da comissão e nem da assembleia legislativa em sumo o que me foi relatado eu fiz uma anotação aqui dos tópicos mais importantes dos 12 13 agentes que aqui estão presentes inclusive com o doutor evandro que é um delegado de polícia lá de governador Valadares que também veio acompanhando muitos não tiveram coragem de vir senhor presidente com medo de retaliação mas contribuíram para na vaquinha para pagar o transporte que trouxeram os agentes aqui quase que a totalidade contribuir mas alguns se disseram temerosos de vir aqui e pelo simples fato de estar aqui mesmo não falando alguma coisa sofrerem retaliação lá na atividade então primeiro o que me foi relatado que está acontecendo no centro sócio-educativo de governador Valadares atualmente dirigido pelo senhor Ayres Paula de Almeida Júnior que assumiu as funções de diretor naquele centro no final de outubro de 2017 primeira delas funcionários agentes lá em desvio de função eu anotei dois casos aqui tem mais mas chama atenção deputado presidente é o caso da senhora Rosa Monteiro a senhora Rosa Monteiro que é um agente de segurança sócio-educativo vem a ser a esposa do senhor Ayres que foi desviada da função que ela deveria agir como agente está lá cuidando fazendo a função conforme prevista na lei para o agente sócio-educativo mas ela está fazendo atividade administrativa a Marlene Siqueira que é uma outra servidora também está desviada da função está no setor administrativo e chama atenção porque o setor administrativo lá está completo e falta é agente para fazer atividade fim e ainda vamos supor que num exercício enorme de boa vontade que estivesse correto ele colocar alguém para fazer atividade administrativa sendo agente mas tem que ser a esposa dele isso aí já afasta a questão da impessoalidade porque não tem como não dizer que a atividade administrativa de certa maneira ela é um pouco mais tranquila do que a atividade fim lá lidando com aquela bandidada lá dentro fechando tranca abrindo tranca é muito mais tranquilo então tem vários casos mas esse caso me chamou muita atenção muita atenção mesmo e porque tem uma lei que é a lei 18185 barra 2009 que ela fala lá que não pode ser executada essa atividade não pode ser desviado o o agente que é contratado então primeira coisa que me chamou atenção deputado coronel santo uma pergunta não interrompendo o raciocínio de vossa excelência com relação a rosa monteiro que é esposa do senhor aires paula de almeida júnior o senhor aires de paula de almeida júnior é servidor agente sócio educativo de carreira ele é de carreira sim é de carreira ok só isso continuando bom aí tem relatos de assédio que depois nós teremos aqui cinco dos dos treze que vieram aqui que eles vão fazer um relato cada um vai expor aqui tudo na hora oportuna que já vão se inscrever para falar então primeiro o diretor ignora normas então a norma para ele não tem valor só tem valor a norma que ele acredita que seja benéfica para a sua intenção daquele momento então ele usa a norma para prejudicar ou para beneficiar aqueles que ele quer prejudicar ou beneficiar diz que tem um porteiro lá que ele coloca o porteiro não é para para fazer a função da portaria do centro não é para vigiar os agentes porque eles não vão na sala para assinar o ponto é o porteiro que fala esse chegou tá hora esse aqui tem um cão de guarda lá relatam-me que foram instaladas lá câmeras que teriam sido não de um procedimento institucional da secretaria mas foi uma questão pessoal ele pegou e colocou as câmeras lá que não tem nada a ver com segurança primeiro que talvez nem atenda os requisitos técnicos mas é mais para ficar exercendo um controle excessivo é claro que toda atividade quem trabalha está sujeito a algum controle não é disso que nós estamos falando não mas é um controle para favorecer a coerção desvide os servidores de função como eu já citei esse caso inicialmente ele utiliza a troca de plantões sucessivamente para punir os servidores aqueles que de alguma maneira não estão rezando pela sua cartilha pessoal não pela cartilha funcional porque na cartilha funcional todos nós que somos servidores temos que rezar ele utiliza também a faculdade que tem na concessão de férias prêmio para de forma pessoal favorecer ou prejudicar conceder ou não conceder de acordo com a sua vontade ele não ele não tem decisões que são isonômicas entre os servidores segundo me relataram os agentes ainda ele está criando lá um novo horário uma nova escala lá que é de 10 às 22 que ela não está prevista e que é considerado por ele pelos agentes muito prejudicial porque termina no horário de noite excessivo sem transporte de retorno enfim e que a ameaça lá está sendo implantado vai passar para essa escala ele está usando isso para ameaçar os agentes ameaça de transferência de todos aqueles que querem reivindicar seus direitos ou reclamam de um procedimento devido ele ameaça em transferir de lá ele ameaça e utiliza segundo me relataram eles a sua condição de membro da equipe de avaliação principalmente durante o período probatório que são de 3 anos para colocar os servidores sob pressão porque se o servidor não tiver uma avaliação satisfatória no período probatório ele perde o emprego dele então ele usa essas ameaças na questão de segurança às vezes ele permite determina a escolta com um só agente isso é gravíssimo deputado coronel santo é realmente a escolta conduzida por apenas um agente é de uma irresponsabilidade por parte da direção assim sem precedente força de segurança pública não pode atuar sem supremacia de força o senhor foi comandante regional comandante de batalhão de companhia e sabe perfeitamente que nós não podemos permitir atuação de uma força de segurança sem a supremacia de força porque o primeiro alvo a ser atingido é exatamente o agente público é ele é ele que está lá fazendo a escolta ele que vai tirar a pessoa do compartimento de segurança pública é ele que vai algemar ou não é ele que vai conduzir ou não é bom que a gente nunca perca de vista o episódio envolvendo o agente penitenciário o André o Schwenk não sei se a ilusa promotora lembra desse caso a ilusa defensora pública mas é o caso do agente penitenciário que por ordem do juiz em sete lagoas retirou a algema na frente do promotor da defensoria pública do juiz e no momento que ele retira a algema o preso dá uma gravata no agente toma a arma dispara ele ficou tetraplégico e aí nós vimos juiz promotor defensor público correndo para tudo quanto é lado com as pessoas demais servidores do fórum correndo esse agente é um caso que eu gostaria coronel Sandro de fazer pontuar está hoje o André Schwenk tetraplégico por que exatamente porque essa benevolência achando que não tem perigo achando que todo mundo reza na cartilha da poesia e do lirismo só que quem paga o preço não é o promotor não é o juiz não é o deputado tá que está distante é quem está com ele lá na ponta da linha segurando é o executor da ação então isso é muito grave que o senhor está trazendo aqui muito grave e comandante chefe diretor líder ele tem que preocupar com quem com quem está executando a missão não é só dar a ordem aí eu dou a ordem faz isso tá mas quais são os meios para cumprir essa ordem eu tenho a viatura eu tenho o colete eu tenho o armamento eu tenho outro para apoiar a ação porque se for só para dar a ordem de forma atabalhada atabalhada você não precisa de líder chefe você não precisa de diretor você pega qualquer um lá e fala assim cumpra essa missão aqui de qualquer forma então é muito grave quando o senhor traz esse detalhe são várias denúncias que eu estou aqui acompanhando atentamente mas essa nós que somos operadores da segurança pública muito antes de sermos deputados nós sabemos que isso aqui não pode acontecer em hipótese nenhuma a secretaria não pode permitir isso utilização de escala que não está prevista nem mesmo nos memorandos internos que quando fala em memorando comigo já tem arrepio o legislador que gosta de memorando ele tem até arrepio né porque a administração pública é clara só pode fazer ou deixar de fazer se não em virtude de lei e quando nós falamos lei nós falamos norma geral abstrata nós não estamos falando de portaria de resolução de memorando então ele já descumpre a escala utiliza como instrumento de pressão de assédio não dá para conviver num ambiente desse isso é horrível é horrível conviver num ambiente desse desculpa aí mais uma vez vossa excelência tem a palavra para continuar não as observações de vossa excelência são sempre pertinentes pelo trabalho que o senhor tem feito ao longo dos anos de proteger nós todos que trabalhamos na área de segurança pública e nessa questão de segurança gente e às vezes as pessoas que estão de fora tem uma ideia romântica de que aquela pessoa que está sob custódia ali no momento por ser um adolescente por ser um acautelado que são os eufemismos usados para designar bandidos perigosos que estão naquele centro socioeducativo e eu falo isso porque quando chega a situação de internação é porque ele praticou homicídio latrocínio e um outro crime hediondo qualquer e há na sociedade brasileira infelizmente nós estamos fazendo essa correção que foi até aprovada e foi vetada pelo presidente Bolsonaro você tem que só usar algema faltando a questão de segurança eu tenho que fazer essa observação se o o preso estiver ameaçando oferecendo risco a integridade gente preso é preso é bandido a hora a partir do momento que ele estiver sobre a custódia da polícia ou do agente socioeducativo algema nele porque nós não sabemos a reação de alguém que está sendo preso porque nós estamos tirando dele justamente o bem mais precioso que existe depois da vida que é a liberdade e infelizmente nós temos doentes na nossa sociedade que acha que você tem que tratar o preso como se tratasse seu filho para o vagabundo bandido matar você matar o agente que está cuidando dele tem até uma ocorrência aqui deputado sarreiro do rodrigo 28 de fevereiro de 2002 num dos casos devem ter outros em que o agente Davidson Marques do Santos ele estava compondo a equipe para fazer a escolta de dois porque um ia para determinado destino e outro ia para outro então o que é razoável supremacia de força dois para cada um foi sofrer uma reprimenda uma ofensa pelo diretor na frente dos outros agentes e aqui não relato mas acredito que até na frente dos bandidos em que ele foi questionado porque ele estava utilizando o quarto e falou quatro questão de segurança dois vão fazer a escolta de um e dois fazer a escolta de outro foi mandado calar a boca que se não ele não participaria mais da gente e sofreria retaliação tem aqui um boletim de ocorrência bom continuando é ameaça tal de escolta com um só a gente já falamos aí relata que dois casos interessantes deputado sargento rodrigues no período da eleição somente dois candidatos visitaram lá o educandário eleição dois candidatos um candidato a deputado federal e outro candidato a deputado estadual que foi o senhor deputado federal leonardo monteiro do pt e a senhora elisa costa do pt bom disseram que foram lá vistoriar tudo bem a gente entende a elisa não tinha nenhuma função pública mais era só candidata mas o leonardo monteiro é deputado está certo e que logo depois dessa visita senhor presidente foram contratados lá dois servidores sem nenhuma qualificação um chamado tiago e outro chamado osana que eram que eram membros do gabinete do deputado leonardo monteiro em governador valadares acho que ele fez um enxugamento lá entendeu e jogou e pendurou no estado e justamente no local muito sensível esses dois já foram demitidos agora em junho e tinha uma função lá dá de quatro não sei qual que é o salário alguém sabe aí o valor desse salário dessa isso que era uma função quase de direção lá mas sabe o que o tiago ficava fazendo fotografia ele só fazia os registros para fazer o marketing do diretor lá ele não trabalhava não fazia nada vossa excelência tem o nome dessas pessoas tem está anotado aqui eles trouxeram completo também nós vamos encaminhar tudo peço vossa excelência para a gente concluir a parte de vossa excelência então mesmo que tenha sido demitido mas se não trabalhou na função para a qual foi contratado quem contratou tem que ter responsabilidade para mim improbidade muito bem toda vez acontece é normal a gente sabe que preso reclama fala que o polícia bateu tal a gente já sabe lidar com isso isso acontece com eles também toda escota normalmente tem um reds toda escota tem um reds só tem um servidor lá desviado de função que faz esses reds mas ele não coloca a versão do servidor e como não é uma coisa emergencial poderia ser feito mas esse reza na cartilha do diretor e é um agente desviado de função e há denúncia também de que ele e outros fariam coação aos adolescentes lá para apresentar denúncias contra os agentes começando o cidadão que parece que o senhor está colocando aí não pode relatar o reds sem que o outro agente que estava diretamente envolvido no fato é mas acontece eu registrei milhares de ocorrências policiais no comando de viatura como cabo e como sargento eu não poderia pedir uma outra equipe para fazer o registro de um fato que eu estava obviamente conduzindo até porque nós temos a figura do condutor do flagrante quem é o condutor do flagrante é aquele que mais teve contato com o conjunto das ações e que tem condições de narrar perante a autoridade policial delegado de polícia posteriormente ao promotor ou a promotora e ao juiz se caso necessitar ser ouvido na fase processual por isso que você chama o condutor como é que esse cidadão está redigindo redes sem que ele não estava envolvido diretamente dos fatos então há algo aí também absolutamente errado nesse cidadão que não tem como como nós vamos fazer é dizer então que você tem lá o contato com toda a ocorrência policial e eu que for fazer o registro que não tive contato nenhum não, não existe essa não existe essa figura na área policial enquanto operador de segurança todos nós sabemos o juiz não quer ouvir quem não teve contato com a ocorrência a promotoria não quer saber de quem não teve contato com a ocorrência se precisar elucidar qualquer detalhe quem vai falar até se a ação tiver errada o contraditório se houver alguma falha se houver alguma farsa na ocorrência alguma montagem é você ouvindo o condutor é quem teve contato que você vai conseguir inclusive esclarecer é mais uma coisa que eu vejo também que é é algo grave esse desvio dessa função para a qual esse diretor colocou essa pessoa outra das reclamações e deles aqui é consta que deputado sargento Rodrigues que a partir de determinado momento eles começaram a trabalhar e começaram a adoecer e doenças provocadas pelo estresse pelo assédio pela pressão e que em determinado momento depois de uma visita aqui em Belo Horizonte que o diretor teria feito as equipes médicas e tal passaram a não dar as licenças para eles não sei até como é que foi esse esse trâmite aí mas é também uma das denúncias e para finalizar segundo eles o diretor é de uma arrogância absurda e fala pelos corredores ele que é o protegido do doutor Bernardo subsecretário e que para tirar ele de lá o cara tem que ser macho demais da conta porque ele não sai bom e a outra é que a partir do momento que ele tomou tomou conhecimento de que eu estava encaminhando dessas denúncias ele teceu alguns comentários pouco airosos a minha pessoa lá pelos corredores é depois nós vamos ouvir isso aqui se proceder nós vamos solicitar as providências devidas então assim são as é um resumo sucinto do que me foi relatado tem relatórios escritos e no momento oportuno que vossa excelência julgar adequado tem tem cinco deles que estão inscritos para fazer esses relatos que a gente pode esclarecer mais detalhadamente essas denúncias muito obrigado agradeço a vossa excelência vejo que as denúncias são gravíssimas em relação a condução e a gente tem ali um ponto central de tudo isso que está acontecendo o diretor sem a presença do diretor eu tenho dito aqui aproveitar a doutora Paola Domingues aproveitar a presença da doutora Eden Matar a comissão de segurança pública já vem realizando muitas audiências públicas principalmente em desfavor as senhoras perceberam que a aprovação de outros requerimentos tanto do sindácio como a pedido do diretor do presidente Alex do sócio educativo são muitas audiências públicas já foram realizadas para as senhoras terem uma noção do nível de assédio moral e da falta de preparo de qualificação e de capacitação dos diretores do sistema prisional e sócio educativo então é só para trazer um retrospecto só para as senhoras terem uma noção do que isso tem levado essa comissão já fez dezenas e dezenas de audiência pública para tratar principalmente da prática do assédio moral que eu tive a felicidade de ser autor da lei complementar 116 de 2011 a lei que disciplinou o assédio moral foi exatamente por reiterado as vezes participando ouvindo que a gente conseguiu entender essa dinâmica do assédio moral que na maioria das vezes quase 100% das vezes é feita de forma velada o assédio moral não é feito direto eu não falo direto para a doutora Paola olha você é isso aquilo eu não falo olha eu vou deixar de castigo eu vou trocar suas escadas para te apurrinhar para te espizinhar não é feito o assédio moral sempre é velado sempre a prática do assédio moral é velado para as ilustres doutoras terem aqui uma noção da falta de preparo a falta de capacitação no que tange ao gerenciamento de recursos humanos nós tivemos um diretor aqui da cidade de Nova Serrana que ele deixava uma agente penitenciária numa guarita e ela queria descer para ir no banheiro e não podia ele deu ordem e gritou com ela faz nessa lata que está aí ela teve que ir ao juiz da comarca de bom despacho para ter direito ao horário de lanche de almoço e ao banheiro só para as senhoras terem uma noção do despreparo da falta de conhecimento dessas pessoas a última reunião que eu participei com o secretário tratando esse assunto eu fui muito enfático lá ele esteve aqui nós cobramos falta preparo falta capacitação falta curso falta mostrar para eles que gerenciar recursos humanos e dentro da administração pública primeiro porque nós temos todo o arcabouço jurídico que vai reger aquela aquela aquele setor da administração aquele órgão mas infelizmente eu nunca vi é assim doutora Paula é algo assim estarrecedor a falta de tato a falta de de como lidar com o recurso humano e o é a prática do do assédio moral constante a e aí englobando todas essas nuances que foram colocadas e também o chamado patrimonialismo aquela mistura eu pego o preso mando para minha casa trabalho na minha construção eu pego a viatura aqui faço isso faço aquilo é assim algo estarrecedor então por isso que a gente tem brigado muito com o governo no sentido brigado no sentido de cobrar do governo o envio de uma lei orgânica que vai disciplinar melhor porque até agora eles não tem uma lei orgânica não fala como é que a forma de ingresso o grau de escolaridade a aposentadoria não fala como é que trata a questão da carga horária não tem uma carga horária não tem uma lei que define a carga horária deles não tem lei e aí fica com esses fragmentos de normas uma hora faz um memorando ali uma portaria aqui então eu estou trazendo essa notícia especialmente para as senhoras só para entender como é que é a falta de conhecimento no que tange a lidar com recursos humanos então eles sigam lá e acham que realmente então as denúncias trazidas aqui pelo deputado coronel Sano realmente retratam isso retratam essa falta olha se a esposa é agente é agente socioeducativo e ele que não poderia fazer o desvio de função porque ela é diretor por quê? porque é dele a caneta lá naquele estabelecimento mas é o contrário eles são os primeiros a fazer isso então é só para que as senhoras tenham essas informações que nós estamos calejados aqui na comissão o Alex já veio aqui dezenas de vezes ele o presidente do Sindasco o Adelio o presidente da Masp para que esse assunto seja um tratado aqui então a prática do assédio moral no sistema prisional e socioeducativo é corrente é recorrente então é bom que as senhoras saibam disso com esse nível de informação falta muito tato parece que eles estão lidando com feudos presidente na era medieval só me permite uma observação e quando se trata do assédio às vezes faz-se apuração apura-se mas não se comprova porque é difícil talvez já tenham até feito apurações nesse caso mas nós que somos do meio a gente sabe como é que funciona isso e aí quando se faz apuração dá um atestado para o assediador de que ele está agindo adequadamente então infelizmente ou felizmente não é fazendo juízo mas às vezes determinadas situações principalmente no caso de assédio tem que se tomar decisões e a decisão que o mundo adota afasta-se o assediador isso tem que ser feito porque senão não se chega a um denominador comum aí os agentes estão adoecendo o serviço está sendo prejudicado e um arrogante está pelos corredores dizendo que é o imbatível que é o super-homem que ninguém tira ele de lá e ofendendo deputados no caso no meu caso é que eu fui ofendido deputado coronel Sandro eu já vou pedir aqui a consultoria esse cidadão será convocado aqui na comissão para que ele não só peça os esclarecimentos aqui oriundos dessa audiência pública mas também que ele venha formalmente aqui prestar esse esclarecimento nós não vamos deixar que uma autoridade do poder legislativo seja atacada por um representante lá do poder executivo sem que ele venha aqui prestar as informações faço questão de pedir a nossa consultoria que elabore o competente requerimento de convocação não convite presidente vai passar a palavra ao senhor Diogo Judício e Gouveia representando os agentes de segurança sócio-educativo e guarda do Valadar eu vou pedir a vossa excelência a vossa senhoria se a vossa senhoria tiver algo diferente do que foi relatado pelo coronel Sando para que a gente tenha seja propositivo na reunião que a gente não fique repetitivo e a vossa senhoria possa trazer as informações com propriedade e fique à vontade para relatar ok? ok primeiramente bom dia boa tarde a todos minha fala vai ser rápida aqui eu quero só dar uma explanada geral e passar a palavra para cada um especificar o seu caso primeiro eu queria registrar aqui o protesto o absurdo que foi não ter vindo o diretor não ter vindo eu acho foi um desrespeito com a comissão um desrespeito com os agentes isso ele já vem fazendo então assim foi um absurdo isso um desrespeito todos os convidados ninguém veio praticamente todos não vieram mandaram representantes dos representantes então que desrespeito é esse? com a comissão com o trabalho dos agentes com o trabalho dos senhores então eu queria registrar isso aí em primeira mão queria falar também sobre o atestado médico esse mês tem tem se discutido muito questão do suicídio nas relações de trabalho e em em Minas Gerais esse ano já tivemos aí na área de segurança 32 33 suicídios aproximadamente e muitos desses suicídios tem a ver com assédio moral então assim os responsáveis estão brincando com isso estão brincando com a saúde do servidor do ser humano isso é muito sério polícia federal hoje tem o maior índice de suicídio do serviço público no Brasil por causa de assédio moral isso é muito sério e os senhores estão tratando com brincadeira isso não é brincadeira ninguém aguenta mais esse diretor lá já deu o que tinha que dar ninguém aguenta mais já fizemos denúncias no MP o MP disse que teríamos que tratar na capital estamos tratando até na última instância que é essa audiência pública mas parece que a brincadeirinha continua não vieram aqui não apuraram nada até hoje tem quase dois anos isso é muito sério estão tratando com a saúde de ser humano entendeu então a gente está vendo um descaso nisso aí é é um questionamento que eu queria fazer até porque que não foi apurado não foi tomado providência nenhuma não foi nada isso eu queria uma resposta porque dois anos já só um esclarecimento o senhor já foi ouvido em algum procedimento relativo a esses assédios a essas denúncias o senhor tem conhecimento de que ocorrem assédios contra os servidores lá no centro sim tenho e comigo aconteceu de mudança de equipe logo depois dessa denúncia do ministério público nós fizemos assinamos e o senhor foi mudar de equipe como retaliação a denúncia a troca de equipe é normal até no ambiente mas com pessoalidade nós não vamos aceitar entendeu então ele fez várias trocas e dizendo que ia trocar que não ia tirar porque o servidor merecia estar ali que tinha que estar ali e a gente sabe que foi por causa do ele chegou a dizer isso que foi por causa da denúncia no MP foi aí que até que tudo começou depois dessa denúncia ele se intensificaram né esses assédios aí a questão do fotógrafo lá só lembra dele o rapaz que foi que era do gabinete ficou mais de ano lá tirando foto é o único trabalho que ele fazia era esse só esse foi contratado isso pra isso pra tirar foto entendi ganhando quase 3 mil reais em relação a ele fazia uma espécie de propaganda pra ele entendi ele tirava as fotos fazia a matéria e qual que é esse qual que seria a função que ele deveria fazer lá esse que foi contratado fora a questão da foto que ele não deveria ele teria sido contratado pra que teria uma função específica dentro da norma eles disseram que seria um pra cuidar do patrimônio da unidade mas isso ele nunca fez não nunca fez sobre a esposa dele que é agente e trabalha no setor administrativo o senhor já viu essa situação lá sim acontece todo dia todo dia ela tem uma mesa na sala ela não faz função de agente não faz função de agente quem deveria estar no lugar dela está em outro setor desviado escondido então ele desviou um do setor administrativo e desviou outro do setor operacional pro administrativo isso perfeito eu estou satisfeito com os esclarecimentos senhor presidente ok mais alguma coisa então é isso deputado eu queria manifestar insatisfação ninguém aguenta mais está na hora de trocar ninguém aguenta esse cara lá mais ele faz o que quer ele fala que não vai sair e realmente não saiu ele afronta as instituições do estado de Minas Gerais a todo o tempo as autoridades as instituições ele afronta a todo o tempo todo o momento só mais um esclarecimento para o senhor concluir e terminar o senhor tomou conhecimento de que ele teria proferido ofensas a um deputado estadual de Minas Gerais sim sim e quem seria esse deputado o senhor sabe a qual deputado ele dirigiu as ofensas o senhor ao deputado deputado coronel santo que tipo de ofensa ele proferiu o deputado que tipo de ofensa ele falou é coronelzinho de merda ele usou essa expressão que não ia tirar ele de lá isso foi verbalmente rede social grupo de whatsapp o que foi verbalmente onde que aconteceu isso os corredores do administrativo lá da unidade isso do centro socioeducativo de governador Valadares isso tinha pessoas que presenciaram esse fato sim tem tem tá o senhor lembra a data disso o mês a semana foi esse ano foi esse ano mais no início do ano ok concluído sim concluído ok obrigado o Diogo é vou passar a palavra a senhora Jaqueline Faria vê se tem um microfone a senhora também disparará até dia 5 minutos para sua intervenção sim senhor queria primeiro cumprimentar todo mundo bom dia né para os senhores deputados e os demais convidados é só uma apresentação meu nome é Jaqueline Faria eu sou servidora da unidade Valadares completo 14 anos agora no início de outubro então eu estou desde a fundação da unidade eu sou servidora administrativa não faço parte da área de segurança eu sou a servidora que foi retirada do setor administrativo colocada sem função de início hoje eu tomo conta do homo xerifado mas no início eu não tinha função nenhuma eu fiquei delegada ao ócio eu não fazia nada para a esposa dele ficar dentro do setor administrativo trabalhando por quanto tempo a senhora ficou assim neste ócio no início de 2018 ele me tirou do setor eu voltei de férias já fora do meu setor não fui comunicada por ele ele mandou um outro servidor através de mensagem me comunicar que era para eu apresentar no setor administrativo que tipo de mensagem é mandar uma mensagem através de uma rede social né do whatsapp para uma menina do setor e ela me comunicou assim que eu cheguei para trabalhar porque no meu setor era coordenadora do setor administrativo e eu chegava sempre mais cedo que todo mundo eu cheguei para trabalhar comecei a fazer minhas funções diariamente e eu fui comunicada através de uma subordinada na época minha que o supervisor de segurança havia mandado uma mensagem que era para eu ir para o almoxerifado Jaqueline quanto tempo você ficou nesse ócio? 2018 praticamente o ano todo ok deixa eu só fazer um adendo da sua fala aproveitando a presença de vocês aqui não se cumpre ordem de rede social não tá? o servidor a administração pública é regida por princípios então quando vocês receberem esse tipo de ordem a gente sabe da pressão na ponta da linha a gente não está abstraindo aqui essa pressão não mas enquanto a pessoa não comunicar por escrito você não apresente e se ela não comunicar você oficia dizendo que está aguardando um comunicado oficial para cumprir para saber qual a função que vai cumprir e qual setor que vai cumprir considerando os princípios da administração pública previsto lá no artigo 37 ponto acabou da constituição federal só faz isso não existe transferência de setor por mensagem de whatsapp esse informalismo na administração pública ele pode até existir entre vocês os pares no cumprimento de uma função de vocês ali numa situação rápida mas por parte da direção de um órgão de uma repartição pública não dá tenho certeza que a ilustre promotora que a ilustre defensora não vai apresentar numa comarca sem que para isso cumpra o que está previsto você vai sair apresentando da comarca vamos sair daqui de Belo Horizonte vai apresentar lá na comarca de Nanuc que está a 650 quilômetros de Belo Horizonte está apresenta lá vamos dizer que o nosso defensor geral apresenta lá não não apresenta lá não faz o ato publica o ato não é doutora publica o ato porque é a sua publicidade que nós temos a verdadeira efetividade do ato da administração pública com publicação não é assim agora internamente poderia ter feito o ofício certo você receberia o ofício e ele até poderia determinar a publicação ou a comunicação no trâmite superior mas no mínimo tem que ter um ofício então é para vocês tomarem isso como aprendizado e não cumprir uma ordem desta magnitude que é um afastamento de um setor que você foi desviada de função você ficou no ócio você acabou de falar e você é a própria servidora por mensagem de whatsapp infelizmente nós estamos vivendo esse momento de rede social e até a forma de tratamento está assim está uma coisa horrorosa tem gente que está mandando mensagem para você que nem bom dia fala nem bom dia o cidadão fala não sei se tem percebido isso doutora já manda assim é isso já entra no assunto bom dia boa tarde boa noite se não quer ter o tratamento mais formal mas pelo menos o mínimo possível então nós estamos caminhando para isso eu quando alguém me manda uma mensagem assim eu respondo para ela com o formalismo necessário para entender que você não vai tomar nenhuma atitude sem a pessoa tem gente que nem identificar a mensagem tem hora doutora que eu recebo aqui mensagem que nem identificar a pessoa identifica sou fulano de tal estou lotado em tal lugar ou estou aposentado gostaria que pudesse olhar isso de tamanha informalidade está chegando com mensagem de whatsapp só que na administração pública não viu Jaqueline ok conclui então eu fui colocada no almoxorifado mas eu não recebi função tem essa servidora Marlene que ela era responsável pelo almoxorifado nessa época houve uma denúncia no Ministério Público da questão da unidade e para resposta ao promotor que ele teve que fazer ele me colocou como responsável do almoxorifado então somente quando ele teve que responder a respeito do desvio de função da Marlene ele me colocou como responsável do almoxorifado mas por muito tempo eu fiquei dentro do almoxorifado no papel era responsável mas até hoje quem toma conta mesmo é a Marlene e ela é uma agente de segurança e a dona Rosa que é a esposa dele hoje ela fica na sala que eu ficava antes então o que eu queria colocar eu sou graduada em gestão de pessoas eu fiz uma faculdade porque era o que eu exercia no meu serviço e eu sou uma funcionária competente a minha pasta funcional não mente então assim eu não tinha nenhuma avaliação menos de 97 e no ano de 2018 o senhor Ayres me deu uma avaliação de 62 pontos confirmou o que você falou então pessoal uma intervenção então as suas avaliações até 2018 eram todas excelentes final de 2017 acima de 90 acima de 90 eu não tenho nenhum abaixo de 97 eu nunca tive problema com nenhuma gestão anterior eu sempre fui o braço direito dos diretores anterior então assim eu recebi uma avaliação de 62 assim como eu vários servidores com notas menores que 60 entendi qual a alegação dele para te tirar da sua função o que ele alegou ele conversou comigo três dias depois que ele falou comigo que ele havia me tirado do meu setor me mandado para uma xerifada para a minha proteção não falou mais nada apenas isso só assim vago proteção para a minha proteção ele não me falou mais nada e quando a gente quando algumas pessoas foram fazer a representação contra avaliação de desempenho uma das servidoras do setor de enfermagem que teve uma avaliação ela estava no probatório ela teve uma avaliação muito baixa e ela foi fazer ele falou com ela que não adiantava ela fazer o recurso porque em Belo Horizonte já estava tudo conversado então que não ia haver aumento de notas já estava tudo conversado em Belo Horizonte então o senhor Aires ele se gaba de aqui em Belo Horizonte ele tem a proteção do subsecretário então ele fala que é protegido do subsecretário ele é protegido pelo senhor Bernardo isso e outra coisa que eu queria pedir ao deputado Rodrigues que ele perguntasse ao senhor Fasani se em algum momento ele teve conhecimento de solicitação de remoção de servidor da nossa unidade pelo senhor Aires porque isso ele fala para assim coibir as pessoas ele sempre fala que ele vai transferir alguns servidores que já tinham sido solicitados a remoção de alguns servidores então eu queria que na fala do senhor o senhor fizesse esse questionamento para a gente ok no momento oportuno sim tudo bem ok obrigado vamos ouvir o senhor Davidson Marx da mesma forma objetivo igual ela foi direto já no que tanja a denúncia que o senhor quer fazer ok primeiramente agradecer aos senhores deputados pela oportunidade que estão dando a nós para que a gente possa fazer essas denúncias e colocar aí o que tem acontecido na nossa unidade eu vou ser bem direto então em relação aos assédios inclusive essa ocorrência está em mão do deputado Sandro ela é minha eu fiz um momento que aconteceu o assédio na própria unidade acionei as viaturas da PM e confeccionei aí junto com a PM esse boletim de ocorrências esse boletim de ocorrências ele veio logo após diversas outras ameaças e assédios que eu vinha sofrendo até então não tinha feito nada simplesmente levado para casa nesse dia foi bem impactante foi bem forte devido as palavras que eu escutei a forma que foi falada na frente de colégio de trabalho na frente de dois ou três adolescentes que estavam na viatura inclusive até hoje esses adolescentes usam das palavras dele para fazer chacota a todo momento em relação a minha pessoa quando ele fez essa chacota ou dispensou um tratamento humilhante foi na frente dos menores infratores sim eles estavam na viatura saindo para a escola que tipo de chacota que tipo de tratamento foi dispensado na verdade ele no momento ele alterou a voz gritando mesmo mandando que quando eu fui responder a pergunta dele pelo fato dele já ter alguma predisposição comigo e ele já respondeu bem ríspido gritando para que eu calasse a minha boca e baixasse a minha bola ele não estava sim cala a sua boca abaixa a sua bola eu não estou falando com você aí eu ainda tentei argumentar e ele falou se você continuar falando você desce essa viatura agora nem nesse escoto você vai foi no momento que eu desci da viatura falei com ele você não pode falar comigo dessa maneira é o que está registrado aqui no rede só que aí nesse momento quando eu acionei nesse momento eu entrei em choque tive uma crise de choro outros servidores me ampararam e aí é o momento que eu acionei a viatura até que a viatura chegasse eram quatro testemunhas rapidamente ele pegou duas testemunhas que estavam na viatura comigo que eram servidores no cargo efetivo e mandou numa outra escolta deixando assim dois servidores contratados que ele chamou lá antes da PM chegar e de alguma certa forma lá coagiu eles porque aí eles que ficaram para dar o testemunho e o testemunho deles ficou ali não relatado da maneira que aconteceu dentre isso eu já saí da unidade passando mal fui para casa e rapidamente fui ao médico e tenho aqui fiquei três meses afastado tenho a prova aqui de remédios que eu faço uso até hoje devido ao estresse de tudo que vinha acontecendo naquele momento explodiu e aí isso aqui na verdade que aconteceu comigo a questão do afastamento do assédio é só uma sombra do que vem acontecendo porque diversos colegas estão afastados no momento outros estão retornando mas assim retornam para um ambiente que proporciona que eles continuem tendo esses problemas a pressão é muito grande a perseguição é muito grande uma outra um outro documento que eu trouxe aqui é a respeito de um pedido que eu fiz verbal para um colega de trabalho na época ele era responsável que ele tinha colocado para gerenciar a parte de viaturas e eu fiz um pedido verbal para esse colega para me cadastrar para que eu dirigisse a viatura para o bandamento do trabalho esse colega foi até ele já sabendo que ele tinha dito que eu não poderia eu não sabia e informou ele me chamou e falou na frente do colega não cadastre ele não quero cadastrar não me deu motivo algum tendo em vista isso eu confeccionei um documento por escrito fazendo o pedido para ele formalmente ele enrolou na resposta mas me deu uma resposta que eu gostaria de ler rapidamente aqui para o senhor em resposta requerimento recebido pela supervisão de segurança em 27 de novembro de 2018 que vessa acerca de credenciamento da vossa senhoria para conduzir veículo do estado informamos que no momento o vosso pedido foi indeferido ponto até então tudo bem ele pode deferir ou indeferir o meu pedido mas depois desse meu pedido outros colegas conseguiram fazer o credenciamento então aí para mim já foge da pessoalidade ele já agiu de forma impessoal porque comigo de uma forma pessoal comigo foi de uma forma e com outros colegas de outra sem explicação sem um motivo aparente sem nada é que só um esclarecimento você tem algum registro dirigindo veículo de acidente de infrações nenhum e responsabilidade nenhum nem pessoal e nem serviço deputado mas até a negativa da administração tem que ser fundamentada pois é pelo que ele deu ali de resposta fundamento nenhum para mim não há nenhum fundamento que justifique seja do ponto de vista jurídico como eu não quero simplesmente falou está indeferido se indefere um e aprova o outro o que podemos concluir pela a prática do ato de pessoalidade para o par dele sim e um detalhe esses adolescentes que estavam na viatura no dia um deles cerca de duas semanas atrás utilizou-se das frases que ele escutou vindas do diretor naquele dia para provocar para me provocar então eu fiz uma comunicação que é de praxe dentro da unidade relatando o que tinha acontecido essa comunicação ela foi avaliada pela comissão o adolescente tomou-lhe a punição devida e quando chegou na mão dele porque tudo passa na mão dele inclusive as comunicações para que ele analise ele indeferiu ele tirou ali a punição do referido adolescente que tinha debochado da situação então quando ele leu o relatório e viu do que se tratava ele simplesmente absorveu o adolescente sem motivo só um esclarecimento o adolescente para te ofender e te provocar o adolescente não o bandido que está lá recolhido ele usou palavras que o seu chefe teria usado contra você nesse episódio no dia do assédio perfeito aí você comunicou sim que teoricamente deveria gerar uma punição disciplinar para esse acalperado e gerou mas depois ele desfez aí como toda comunicação passa na mão dele aliás tudo na unidade passa na mão dele é o diretor mas tendo em vista disso ele se aproveita disso para poder fazer as contendas dele de acordo quando viu que se tratava daquilo mas isso foi muito bom do ponto de vista da denúncia porque ele mais uma vez documentou o fato o fato é documentado ou seja primeiro ele fala que foi destratado num boletim de ocorrência certo publicamente na presença de menores infratores depois o próprio menor infrator o trata também com esse tipo de procedimento desrespeitoso porque é um agente público e o outro está cumprindo uma uma condenação judicial uma medida judicial e quando ele comunica esse fato ele simplesmente encaixa as duas peças ou seja o fato está mais do que configurado que houve ali a prática do assédio moral e e não só a prática do assédio moral teve inclusive a sua honra a sua imagem que ficou ali atacada inclusive esses aí são os documentários mas diversas vezes eu escutei o senhor tem mais algum outro fato para trazer algum outro fato sim as ameaças de transferência que iria me transferir para outra cidade a respeito do meu probatório que são três anos que a gente como de probatório o tempo todo apontando o dedo cuidado se está no probatório isso é fácil de ser saído aqui sem emprego e algemado então esses tipos de ameaças que decorrem no dia a dia Davison você ouviu alguém fazer algum ataque ou alguma agressão verbal ao nome de algum deputado lá olha eu já ou tomou conhecimento tomei conhecimento né e certa vez também nesse mesmo episódio eu estava mais ou menos por perto por perto e ouvi ouvi o que que você ouviu ele dirigiu da mesma maneira coronelzinho de merda não me tira daqui ok é presidência solicita o senhor bom dia bom dia e agradecer eu dou início expressando dois sentimentos que predominam no meu peito nesse exato momento primeira alegria pela oportunidade ímpar de externar as dificuldades as quais tem assolado nós agentes de segurança sócio-educativos e servidores de outras áreas da unidade sócio-educativa de governador Valadares segundo o sentimento de descaso e desrespeito pois muitas das situações abordadas ou que serão já foram repassadas ao senhor subsecretário Bernardo em um momento pretérito quando em visita a nossa unidade sem dúvida não tem como esquecer que neste dia na presença de aproximadamente 20 agentes o senhor subsecretário Bernardo fez um compromisso de ao menos ser dado um retorno acerca dos fatos que até o dia de hoje não se cumpriu é misto esclarecer que estamos aqui buscando ou tentando lutar pelo direito de exercer nossas atividades laborativas com o mínimo possível de dignidade humana dignidade essa tida por grandes operadores do direito como de valor axiológico por essa razão quero e preciso expor algumas falas que são proferidas ou foram pelo então diretor-geral da unidade governador Valadares Aires que ao meu ver acredito que acredito não ser uma conduta pautada pela moralidade outro sim é seja necessário esclarecimento acerca dos seus reais sentidos frases do tipo vai doer vai arder nego frase que em momento pretérito era constantemente utilizada pelos adolescentes para coibir os agentes e dado o sentido de que os agentes da unidade governador Valadares teriam que trabalhar trabalhar e trabalhar tão somente trabalhar outra frase que muito me incomodou na chegada do senhor Aires foi que ele sempre faz menção que os agentes da unidade possuem uma tal síndrome de porcelana frase dita em reuniões de coordenadores e reuniões com servidores fazendo ou deixando transparecer que os agentes da unidade são frágeis pegam atestados por qualquer coisa banalizando o afastamento médico nesse discurso senti grande desconforto fui acometido do falecimento do meu pai neste ano momento que me encontrei fragilizado e procurei auxílio e tratamento médico estranho que no CID em momento algum constou tal síndrome de porcelana vale ressaltar e aí acredito que em 100% dos casos de afastamento dentro da unidade não constam tal síndrome que diga-se de passagem por curiosidade pesquisei e não consegui encontrar tal patologia e aí quero deixar aqui uma observação muito importante que os agentes ali que após avaliado pelos médicos e licenciados estão passando por algumas situações que nos levam a alguma suspeita os agentes são afastados por 30 dias e quando passam por perícia eles são desabonados e diminuídos seus dias de afastamento e isso começou a acontecer após a chegada do servidor do senhor diretor Ares de Paula e após uma visita dele a Belo Horizonte para procurar entender o que estava acontecendo com os agentes então eu deixo essa observação aí para que se possível fosse apurado por que disso porque isso tão somente começou a acontecer após os casos de afastamento dentro da unidade que porventura ocorrem em virtude dos assédios assédios esses que por muitas vezes é de forma velada e o que muito provoca nos agentes aí uma certa angústia é que a nossa secretaria em momento algum procurou avaliar e procurou entender a situação da unidade dando aí uma autonomia para esse diretor que por vezes ele pronuncia dentro da unidade que ele tem total respaldo total autonomia aqui em Belo Horizonte outra frase que muito mexeu comigo é a frase quando ele fez uma reunião para os agentes aí tidos como diarista dizendo sou xerife então marcha soldados dando aí a e demonstrando aí seu autoritarismo e pressão e por último ele disse que em algum momento irá descer um caminhão pipa do alto da Ibituruna e atropelar um monte de agentes de forma punitiva essa frase foi ouvida pelo agente de nome José Robesci que na data ocupava o cargo de confiança de subcoordenador ademais sem receio de qualquer perseguição possíveis assédios constrangimentos morais estou aqui porque ainda acredito que acima de qualquer vínculo político interesses partidários e apadrinhamentos a lei e os defensores do íntegro correto moral e probo ainda predominam e que não seremos olhados como uma meia dúzia de agentes mal intencionados mal caráteres ou corruptos por estarmos exercendo ou tentando exercer nosso direito de dizermos não as imposições autoritaristas e abusivas por conseguinte findo expondo algo dito por uma grande amiga e muito sábia ao comentar acerca da visita do nosso secretário à unidade muito me incomodou os dizeres de algumas pessoas a saber diziam que para que possamos receber visita em nossas casas devemos limpá-las minha amiga de pronto com sua sabedoria deu uma negativa a esse discurso chulo afirmou que nós em primeiro lugar devemos ter preocupação em primeiro estarmos limpos e não em maquiar a casa com a limpeza superficial e que isso dessa forma que a nossa limpeza interna transceda e se apodere de nossas ações palavras atos e nos caminhe dentro do serviço dentro do princípio da administração pública que é a legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência que está faltando hoje dentro da unidade de governador Valadares obrigado Tiago Rodrigues Tiago você chegou a ouvir qualquer tipo de ofensa a qualquer deputado na realidade eu tomei conhecimento após esse discurso dele pelos murmúrios dentro da unidade que tipo de murmúrio foi o mesmo dito pelos meus amigos aqui chamando o deputado deputadinho de merda qual deputado coronelzinho perdão que é o coronel Rodrigues ó coronel Sandro perdão coronel Sandro ok muito obrigado senhora Renata Menezes Gonçalves a senhora tem a palavra bom dia a todos eu sou servidora há 10 anos e nunca nunca tive uma nota uma uma comunicação nunca fui comunicada no meu primeiro ano do meu PGDI eu tirei 91 mas a partir dos outros anos todos foram acima de 97 e não tem nada na minha pasta que me desabone eu fui comunicada pelo meu coordenador Ernesto de 10 minutos de antecedência eu saí 10 minutos de antecedência do meu horário e na portaria está registrado pela minha colega a gente que nós também ficamos na portaria junto com outros colegas que saí exatamente no meu horário correto e ele alega que eu saí 10 minutos não é questão dos 10 minutos é questão da minha moral porque isso não acontece e ele ainda falou assim que isso foi numa quinta-feira na sexta-feira eu encontrei com o Ernesto aproveitei que ele estava perto de outros colegas da nossa equipe e comecei a perguntá-lo para ver o que eu tirava dele ali porque eu perguntei se o Ernesto você viu? não, não vi mas como você me comunica se você não me viu? é porque o supervisor Marcelo Boy mandou mas por que que ele então não me comunicou? não sei eu fui lá na portaria tirei cópia do registro onde está registrado o meu horário correto que não foi 10 minutos com antecedência eu saí exatamente no meu horário correto então aquilo gerou um transtorno tão ruim que isso foi na sexta-feira porque no sábado eu fui ficar com a minha família eu tive ânsia de vômito e eu esse ano eu tive quatro meses afastada tomo medicação para dormir tomo medicação para de manhã para manter que é acalmante que meus colegas até brincam comigo assim oh Renata você já tomou seu remedinho? porque eu sou extremamente meio que explosiva Renata você tem quantos anos de serviço? eu tenho estou para fazer 10 anos agora você é efetiva ou contratada? efetiva efetiva e como é que eram as suas notas até 2000 aliás quando é que esse senhor Ayres Paula assumiu lá a direção? outubro outubro de 2017 outubro de 2017 isso como é que eram as suas notas até esse período? no meu primeiro ano de unidade que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte eu tirei 91 porque foi meu primeiro ano conhecendo o sócio educativo quantos anos que você está lá no centro sócio educativo de Valadares? 10 anos não 8 anos como é que era a sua nota nesse período de 8 anos? 97, 98 em 2017 eu tirei 100% e ele em 2018 ele me deu 86 não tem nada na minha pasta ou seja ele me deu foi subjetivamente porque não tem nada nenhum documento nada por escrito ok e essa lembrando tocando no assunto essa comunicação aqui que eu fui levei até eles até a minha prova a minha cópia do meu horário correto que eu saí na portaria ele simplesmente alega assim que não documento da portaria não diz nada não isso quer dizer que é o seu caráter é o caráter que diz o horário que tem que olhar mas não tem ponto não é ponto eletrônico né aí eu falei assim qual relógio que eu vou ter que olhar o meu relógio o relógio da portaria não é o seu caráter que você tem que olhar quem disse isso meu diretor de segurança leno leno mais alguma observação não por enquanto ok muito obrigado viu vamos ouvir o último inscrito agora o senhor Jefferson Pérez rapaz você está com um nome você tem que honrar esse nome né um dos maiores senadores da república brasileira o grande senador Jefferson Pérez que Deus o tenha em um bom lugar um senador combativo um senador de assim de uma de uma conduta ilibadíssima que nós tivemos no senado da república viu apenas só para fazer essa essa lembrança positiva me lembro do Amazonas exatamente exemplo para todos nós um exemplo é para começar eu queria dizer que eu não sei se isso é proposital mas dentro da unidade hoje as comunicações disciplinares adolescentes andam acontecendo só que elas são arquivadas por ter curso de prazo os adolescentes quase sempre são absolvidos e quando não são absolvidos na comissão disciplinar o diretor corta certo não sei a finalidade disso mas já está acontecendo me esclarece uma coisa as infrações que são praticadas pelos internos lá adolescente tudo bem vamos usar essa expressão os agentes comunicam citam um tipo de infração de ato praticado por um adolescente que é uma infração por gentileza exemplificativo por favor um exemplo no comunicado que eu e o Diogo Júdice fizemos achamos dentro de um alojamento uma linha enrolada no sabonete onde os adolescentes utilizam para da janela ou da porta passar ou pegar coisas em outros alojamentos certo entendi aí vocês acharam fizeram o comunicado encaminha para para a direção isso foi arquivado quando ele foi para a comissão foi arquivado e isso é recorrente só te perguntar uma coisa é possível que que haja um acordo do diretor com os internos ele acoxambra e eles acoxambram também porque eu estou seguindo por esse caminho é possível que haja isso não posso provar mas também não desacredito disso porque não tem outra explicação então as comunicações dessas irregularidades que isso aí é uma irregularidade é uma infração ao regulamento lá interno não geram punições elas são arquivadas pouquíssimas geram pouquíssimas então os números que são passados de falta de disciplinados adolescentes na verdade não é o número exato entendi pode continuar por favor então vamos lá em janeiro de 2018 durante a escolta em que eu e o agente Oscar estávamos escalados questionamos o diretor Ayres sobre irmos a lugares distintos policlínica e hospital municipal respectivamente sem a companhia de outra agente para nos auxiliar caso ocorresse algum problema Ayres disse que iríamos na proporção de um agente para cada adolescente porque ele determinou então argumentamos sobre a necessidade então isso aconteceu é um fato de que foi a escolta de um por cada adolescente isso eu e o agente Oscar inclusive está aqui na plateia deixa eu ver onde eu parei aqui Ayres disse que iríamos na proporção de um agente para cada adolescente porque ele determinou então argumentamos a necessidade de um de nós irmos ao banheiro pois escolta escolta não tem horários definidos para terminar os senhores que fizeram escolta sabem muito bem disso ela pode durar dez minutos ou quatro horas cinco horas é algo que acontece então o diretor Ayres disse se vocês tiverem vontade de ir ao banheiro leve o adolescente para dentro do banheiro ao gêmeo e faça o que tiver que fazer com ele presenciando aí nós alegamos como é que é leve ele ao banheiro ao gêmeo lá dentro e faça o que você tiver que fazer com ele lá dentro um minutinho com o anel santo Jefferson isso aconteceu quando? isso aconteceu em janeiro de 2018 janeiro de 2018 quem estava com você que ouviu isso? o agente Oscar Oscar Luiz Oscar Luiz isso ele está aqui? está ali ok então quem disse isso para você? o diretor Ayres Paula Ayres Paula de Almeida Júnior isso deu essa ordem? deu essa ordem estava você e ele ou tinha mais alguém? só nós só nós três onde que vocês estavam? nós estávamos indo para a viatura pois é na frente da unidade na frente da unidade na frente da unidade próximo às viaturas por que por que eu faço essas perguntas? primeiro porque eu tenho que ficar registrado em notas taquigráficas são documentos oficiais da Assembleia segundo que quando a gente aponta uma regularidade a gente tem que falar como que ela aconteceu onde que ela aconteceu quem estava presente quem viu quem ouviu exatamente para que a gente amanhã no momento que a gente pedir a abertura dos procedimentos em desfavor desse muço e são aqui muitas denúncias muitas muitas denúncias de desde regularidade na condução da administração pública de assédio moral de diversas formas de desvio de função de escala tudo que a gente está presenciando a gente precisa botar isso em de forma mais concreta porque na hora que a pessoa o corregedor a pessoa que vai instaurar o procedimento vai ouvir ela precisa saber igual você está falando o Jefferson Pérez mais o como é que é o nome do Oscar eles estavam lá em janeiro de 2018 na frente da unidade quando o fato aconteceu porque aí fica mais fácil para quem vai apurar para tentar saber quando que a conduta foi praticada que tipo de conduta se tinha testemunha se não tinha para poder depois obviamente fazer a apuração com o rigor necessário pode concluir por favor deixando bem claro que o artigo 5º na página 45 do Sinase que é a lei que foi criada para reger o sistema socioeducativo reger as medidas socioeducativas ela diz que a relação numérica de dois socioeducadores para cada adolescente ocorrerá quando correr risco de fuga autoagressão ou agressão a outros ou seja eu particularmente nunca fui a um escolta que não houvesse risco de fuga correto e esses adolescentes eles tem muitos inimigos porque eles são envolvidos no mundo do crime então há risco de alguém estar esperando ou encontrá-lo e tentar agredi-lo então ele está indo contra a lei correto em fevereiro deste ano requeri junto ao diretor Ayres relatórios que os coordenadores repassam sobre a conduta dos agentes e a partir disso ele dá a nota na avaliação de desempenho correto o senhor Ayres ficou muito nervoso começou a vociferar palavras gritando sempre um tom muito elevado de voz que esses documentos relativos ao meu desempenho que os coordenadores entregaram a ele não poderiam ser entregues a mim porque eram documentos particulares dele eu argumentei que como poderia não ser não ter acesso sendo que eram relativos a mim eu precisava deles para fazer o meu recurso certo e que isso feria o meu recurso diminuiria a minha possibilidade de ter nota aumentada isso tudo foi falado na presença dos agentes Tiago Rodrigues e o Washington Martins deixo bem claro em fevereiro deste ano que aconteceu isso no dia 11 de fevereiro do corrente ano a direção do centro ordenou que fossem retiradas as cadeiras onde os agentes se sentavam para serem trancadas no banheiro próximo à quadra poliesportiva sem qualquer embasamento os diretores resolveram restringir o direito dos servidores de se sentarem permitindo apenas um número ínfimo de cadeiras para serem utilizadas em forma de revezamento obrigando-nos a ficarmos em pé por longos períodos ou sentarmos no chão quando nos cansarmos cena vista corriqueiramente nas dependências do centro no mês passado enquanto eu acompanhava adolescentes na escola numa sala de aula o diretor de segurança Lennon recolheu a cadeira em que eu me sentava perguntei a ele sobre qual lei ele se baseou para determinar esse número de cadeiras e que me apresentasse por escrito a determinação de onde ele tirou e a ordem ele alegou que não precisa fazer nada por escrito o nome desse diretor é Lennon César diretor de segurança que não tinha necessidade de fazer nada por escrito e que quem explicou isso para ele foi a SUASE eles sempre jogam porque a SUASE fala isso para eles e sempre é a DSS diretoria de segurança socioeducativa a SUASE via DSS falou que ele não precisa fazer nada por escrito para nós segundo ele não sei se houve isso no dia 13 do 2 desse ano houve uma denúncia de um adolescente contra mim que resultou em um Redis correto? o grande problema dessa acusação é que fui tomar ciência apenas semana passada em 3 de setembro quando fui intimada a comparecer à delegacia de polícia a direção do centro fez tudo de forma sorrateira sem ouvir as duas partes ferindo assim o direito de ampla defesa e contraditório ressalto que inúmeros servidores têm passado pelo mesmo problema o diretor Ayres manteve o servidor contratado Leonardo Alves como supervisor de forma ilegal pois o mesmo era regido pela lei 18.185 de 2009 que proíbe expressamente contratados de exercerem qualquer função que não seja a que foi contratado tal ato fere também um ofício da SUASE número 105 de 2017 que ordena a retirada de contratados exercendo o respectivo cargo sobre esse assunto foi realizada uma denúncia na época a denúncia número 168.761 168.761 a ouvidoria geral de estado entretanto Ayres não se incomandou e manteve Leonardo no cargo durante todo o ano de 2018 isso pode ser comprovado no livro de ocorrências da unidade durante todo esse período o servidor Leonardo Alves é colocado no livro como supervisor de segurança bem como na data 11 do 2 a retirada das cadeiras dos agentes só esclareço no livro ele consta como supervisor de segurança contra o contrato dele dizia o que? que ele não pode exercer esse cargo não pode entendi no contrato ele teria uma outra função agente socioeducativo e supervisor de segurança o agente socioeducativo não pode exercer só o agente efetivo só o efetivo o contratado não não pode exercer entendi está registrado lá no livro no livro tá ok a retirada das cadeiras também está registrada no livro na data 11 do 2 para concluir seu Jefferson durante as paralisações dos agentes em abril do corrente ano houve um princípio de tumulto no centro socioeducativo de governador do governador do governador do governador ladares nesse dia o diretor aires entrou nos núcleos e disse abertamente aos adolescentes que os agentes estavam tramando para derrubá-lo que tinham pessoas almejando seu cargo e sem qualquer ética profissional pediu ajuda aos internos contra os servidores como é que é ele pediu ajuda dos internos contra os servidores os próprios internos nos relataram isso e alguns agentes que estavam presentes relataram que ele disse isso mesmo falou que nós estávamos querendo derrubá-lo e os adolescentes estavam fazendo um tumulto e pediu ajuda aos adolescentes contra os servidores Jefferson entendi isso ocorreu quando? ocorreu em abril do corrente ano nas paralisações durante a greve em abril ok tem mais algumas coisas mas eu acho que o tempo já eu acho que nós já temos aqui um conjunto e as demais o senhor pode deixar aqui com a presidência da comissão que serão objetos dos requerimentos que nós faremos ok? agradeço a oportunidade tenham um bom dia uma boa tarde um bom almoço obrigado mas ainda demora um pouquinho ainda se bem que algumas aqui preferem comer umas folhinhas de alface só então fica mais fácil para elas as que gostam só de uma folhinha de alface fica mais fácil bom a presidência passa a palavra ao senhor Alex presidente Alex Batista Gomes presidente do sindicato servidores públicos do sistema socioeducativo do estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra também peço a mesma objetividade pelo adiantar da hora bom dia bom dia a todos essa audiência aqui que o senhor recorda é o mesmo objeto da passada de Uberaba e Unaí que até hoje não se deu em nada o processo de assédio moral ou de qualquer outro processo contra o agente de segurança socioeducativo ele é resolvido muito rápido agora quando é contra um diretor fica na morosidade e o negócio não anda já vai no início do ano que foi feita a denúncia aqui na assembleia sem contar que o ano passado já tem várias denúncias contra os diretores tanto de Uberaba quanto de Unaí e agora está portando de governador Valadares e apesar de ter pouco servidor na corrigidoria que agora parece que vai piorar porque fundiu as duas corrigidorias tanto do socioeducativo quanto do sistema prisional mas a administração ela tem que tomar providência de que se tem várias denúncias repetitivas no mínimo ela afastar o servidor para que seja apurado imediatamente porque um caso desse não pode perdurar porque se existe o assédio e demorar dois, três anos para apurar vai ter o assédio nesse intervalo todinho até que seja apurado é necessário que tenha uma urgência nas apurações dessas denúncias eu pontuei algumas coisas o que eu vou falar a respeito do desvio de função isso ficou claro e notório não pode acontecer eu pedi aqui a consultora e a assessoria da comissão que levante as datas depois com o tempo as datas os requerimentos os pedidos que foram feitos para saber se houve resposta ou não se não houver resposta e vamos avaliar aqui o tempo para saber se foi um tempo necessário eu tenho mais de dez ofícios via sindicato pelo governo que não foi respondido da comissão o que é comissão não, da comissão está tranquilo o problema é extra comissão é no poder executivo mas mesmo assim deixa a gente ver quais as datas que a comissão realizou a audiência pública quais os tipos de requerimentos encaminhamentos pedido de providência e apurações foram feitos se eu entender que o tempo for um tempo mais do que é necessário nós faremos a convocação do secretário para que ele venha sozinho sem mais ninguém só para prestar esclarecimento o que está acontecendo com a pasta dele até porque daqui a pouco nós teremos o Assembleia Fiscaliza novamente e é bom que a consultoria anote esse item para que seja esse item votado em requerimento cobrando explicações do secretário de Justiça e Segurança Pública respostas quanto às denúncias que foram feitas e encaminhadas com as respectivas datas referentes às denúncias feitas tanto no âmbito da Subsecretaria Socioeducativo tanto também na questão do sistema prisional então fica aqui essa observação da presidência a consultoria e a assessoria da comissão só tem a palavra eu queria aproveitar a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública que foi protocolado um ofício de número 52 em maio desse ano e nenhuma das duas entidades aqui presentes responderam o ofício as duas instituições presentes não responderam o ofício até hoje foi aqui para a chefe da Defensoria Pública e para o Toné que é o chefe do Ministério Público e você sabe sobre qual denúncia sobre as irregularidades sobre as irregularidades o que vem causando no sistema a falta de servidor está até a cópia aqui foi um apanhado geral no Estado a gente fez um documento para todos os órgãos se embasarem e tomar providência e até hoje não tivemos resposta nenhuma sobre a troca de plantões isso é recorrente se o agente bate de frente com as direções isso acontece praticamente em todas as unidades não é privilégio infelizmente um privilégio ruim de Valadares mas o que está acontecendo é rotineiramente se o servidor bate de frente cobra que seja feito o procedimento legal ele é repelido eu entendo que a expressão que você usou ela não é mais adequada é mais adequada bater de frente eu acho que o servidor não tem que bater de frente com o chefe é o que cobra o direito pois é uma coisa é cobrar exigir os seus direitos cobrar os seus direitos bater de frente não é a colocação mas é porque o sistema socioeducativo ele vem de uma era que quem manda tem até diretor que herdou unidade socioeducativa e perdura até hoje eles acham eles apoderam da unidade e acham que é dele eu sei aí o servidor vai cobrar o que é direito legal a expressão foi usada errada ele cobra o que é de direito aí ele é tido como picuinha como o desagregador que ele está causando e aí vai para a escala ruim aí sempre vai dando um jeito de mudar e quanto a escala a nossa lei é 15.302 ela não prevê regime de plantão e nem de escala ela só fala que a gente tem que cumprir 40 horas semanais a gente já está numa luta desde 2016 para regulamentar isso e sempre todas as regulamentações que vem através de soluções é só para alijar o servidor só para deixar ele pior do que estava até hoje não resolveu nenhum problema quanto a isso não existe previsão legal de escala nem da 12 para 36 e nem de nenhuma outra que viria acontecer porque a nossa lei só prevê escrito lá 40 horas semanais nada além disso sobre as férias também não é só a férias prêmio que ela é relegada não tem servidores de algumas outras unidades que está na escala para tirar as férias no mês aí chega para ele e fala assim se você não dividir suas férias você não vai tirar no mês porque tem fulano de tal que tem que tirar às vezes o servidor quer tirar os 25 dias úteis ele é proibido de tirar para dar preferência para outro que não estava na fila de tirar as férias isso também acontece em várias unidades sobre as transferências isso acontece mesmo já recebemos várias denúncias a gente já está encaminhando que sempre fala se você não não quer a gente vai transferir porém a vantagem do interior que é a RISP onde estão localizadas as unidades não tem outra para ele ser transferido então isso pode ficar despreocupado que só pode ir ex-oficio o estado não tem recurso para transferir o servidor ex-oficio então ele vai permanecer lá isso aí ele não vai conseguir cumprir mas aqui em Belo Horizonte ele é mudado porque a RISP tem várias unidades então ele está mal numa unidade mal no sentido da visão da visão do diretor aí ele é remanejado ele é feito várias coisas com ele dentro da RISP que a única que tem condições de fazer esse tipo de mudança é aqui porque nas outras unidades não tem jeito porque ela pertence àquela RISP e não tem outra unidade lá para ele ser transferido as escolta nossa a gente não faz escolta infelizmente a gente fica fazendo encaminhamento porque ou a gente dificilmente a gente vai ter supremacia de força o estado ele não garante a supremacia de força já aconteceu resgate em vários lugares pegar fazer um levantamento o problema é que não aparece o estado não quer jogar esses dados mas acontece resgate dentro de dentista na porta de UPA isso tudo sem supremacia de força nenhuma tem gente na minha unidade que faz encaminhamento de ônibus infelizmente isso acontece e tem outra uma denúncia também que eu acho que eu até já comuniquei ao ministério público sobre presos do sistema prisional que são do regime semiaberto fazendo manutenção no mesmo espaço onde está o adolescente nós servidores sócio-educativo nós não fomos capacitados para tomar conta de presos quem toma conta de presos do sistema prisional são os agentes de segurança prisional e a maioria das unidades estão usando a mão de obra do preso dentro da unidade que o preso tem o direito de trabalhar mas não dentro da unidade sócio-educativa porque a maioria deles o adolescente passa perto o ECA fala que não pode ter preso maior no mesmo espaço é um monte de irregularidade e o agente tem que conduzir o preso da unidade até a unidade prisional que ele está sem nenhum tipo de proteção especial já aconteceu várias vezes aqui em Ribeirão das Neves de preso saindo do regime semiaberto e ser morto imagina um agente conduzindo um preso para o sistema prisional sem nenhum equipamento de proteção chega lá pode acontecer o assassinato do agente e do preso você está falando do agente sócio-educativo é que conduz o preso infelizmente está acontecendo no estado inteiro infelizmente está conduzindo o preso do sistema prisional do sistema prisional e não o preso menor infrator não como acontece essa situação é lógico que o preso tem que ter o direito dele de trabalhar porém o estado por alegar não ter condições financeiras para fazer as manutenções nas unidades pega o preso lá que tem aptidão para determinado trabalho e o agente tem que ir lá na unidade buscar o preso voltar fazer esse trânsito porque se o preso já está em regime semiaberto que ele vai sozinho mas eu mesmo assim eu acho que não deveria estar dentro do sistema para isso o agente sócio-educativo serve mas para o porra de arma não serve não serve as incoerências aí não pode para conduzir preso e morrer eu quero saber como é que o general Mário vai explicar isso eu já fiz o questionamento a resposta que eles me deram foi ínfima que eu reinterei de novo ao meu ver não tem explicação como é que você pega o agente sócio-educativo manda fazer escolta de presos comuns do agente penitenciário mas na hora que vocês cobram o cumprimento da lei da lei não é portaria não é resolução aí não pode aí vocês não podem andar armado infelizmente escoltar preso o sistema comum pode andar armado não pode presidente eu acho que o trem ainda é pior sabe por quê porque se o preso está no regime semiaberto ele pode se deslocar sem escolta eu acho que na verdade estão usando é para transporte isso é para transporte porque o cara está no semiaberto então ele não tem que ter escolta quando ele sai do estabelecimento ou para onde ele vai se vai para a casa dele vai trabalhar em qualquer lugar não se ele não traz risco para a sociedade que ele vai e volta de ônibus concluiu Alex só para concluir a questão do Redis nem todas as unidades o agente envolvido faz o Redis igual eles falaram a pessoa às vezes nem está presente é passado de uma outra forma às vezes o servidor vai manda ele para vamos supor que aconteça um caso na unidade ele tira ele de lá deixa outro fazendo ele vai fazer o restante do procedimento com o adolescente levar na UPA mas não está presente na confecção do Redis quando ele chega e pede para pôr a versão dele não é dado direito isso acontece rotineiramente é muita coisa que a gente deveria fazer eu dou uma sugestão aqui para para essa comissão de abrir uma CPI para investigar o sistema socioeducativo como um todo desde a área financeira até de procedimental porque tem que acontecer isso no sistema para dar uma mudada senão não vai mudar e para agravar a situação o nosso quadro está diminuindo e vai enviar umas ONGs por aí que vai exercer a mesma função que os agentes estão exercendo mas a gente já está correndo atrás do Ministério Público para olhar isso aí para a gente também que se existe uma função uma carreira exclusiva de Estado o Estado não pode contratar através de ONG a mão de obra você está falando no caso semiliberdade ou não? não vai entrar nas unidades também? também infelizmente essa herança maldita veio do governo passado e eles estão trazendo como forma de economia eu citei o semiliberdade o custo de um menor eu estou levantando você sabe do que se trata das casas de semiliberdade e uma lá em Teoflotone está tendo um litígio mas o custo desse adolescente chega em torno de 12 a 14 mil reais nós gastamos nem 2 mil reais com um aluno na escola pública então assim olha a mensagem que nós estamos dando para o adolescente pratica crime pratica crime que nós vamos te colocar aqui em uma casa bacana que tem sauna tem piscina e tem tudo concluiu Alex? concluí Jefferson você queria fazer alguma observação? só pegando um gancho na fala do Alex em governo do Oladares os presos que vieram da penitenciária Francisco Floriano de Paula que eram buscados todos os dias eles trabalharam em conjunto com os adolescentes do centro pintando a escola só deixar bem claro isso repete de novo Jefferson os presos do semi-aberto que vieram da penitenciária Francisco Floriano de Paula que todo dia eram buscados pelos agentes sócio-educativos trabalharam na pintura da escola que tem dentro do centro junto com os adolescentes pintando a escola o ECA prevê que não deve permanecer nem o acautelado junto pelo menos nós estamos aqui com a defensora e com a promotora que está acompanhando aqui os relatos as notas taquigráficas também serão encaminhadas obviamente porque a defensoria pública e o ministério público terão acesso os documentos com todos os relatos e aí com base nos relatos tem condições de tranquilamente analisar e saber qual providência tomará vamos primeiro agora ouvir o senhor Fazane Lázaro Costa Baguete chefe de gabinete da subsecretaria de atendimento sócio-educativo da secretaria de estado de justiça e segurança pública e em seguida ouviremos a defensoria pública e por último a promotoria seguindo aí aquela perseguição criminal se tivesse judiciário o judiciário ficaria por último tá bom vamos o senhor tem a tem a palavra o senhor Fazane o senhor fica à vontade primeiro bom dia bom dia estou aqui representando o secretário de estado e o subsecretário da Soaz devido ao imprevisto na agenda dos dois vim na obrigação de colher todas as denúncias para dar encaminhamento sendo que várias delas já estão sendo apuradas tanto em desfavor do diretor geral da unidade citada como também em desfavor de alguns servidores da mesma instituição nós temos recebidos inúmeras denúncias que são encaminhadas para o núcleo correcional núcleo de correição administrativa ANUCAD para as devidas tratativas sendo elas de todos os apontamentos aqui feitos dentro do 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 que foi citado aqui é eu posso afirmar né igual algumas pessoas citaram que o diretor alega nos corredores que ele é protegido pelo subsecretário da Soaz é uma das coisas que eu posso descartar isso porque o subsecretário ele não tem protegidos dentro do sistema e todas as denúncias quando chegam elas são devidamente tratadas e a partir do momento da confirmação dessas denúncias elas são tomadas todas as providências cabíveis exemplo né da questão da exoneração dos dois servidores que foram colocadas de forma que não foi por meio de processo seletivo na unidade né a solicitação a pedido no caso do governo passado quanto a questão da esposa do do diretor de segurança ela passou em processo seletivo em 2013 quando o Ares foi encaminhado para a unidade devido a proximidade dos familiares ela foi junto e devido não ter outra unidade na mesma rispe nós tivemos essa dificuldade de realocação da mesma o senhor está se referindo a quem a Rosa Maria a esposa do diretor geral da unidade de qual diretor do Ares diretor geral Ares Ares ela foi alocada na mesma foi alocada na mesma unidade devido nós não termos outra unidade na mesma rispe mas em desvio de função não ela foi exatamente para exercer o cargo que ela fez o processo seletivo de agentes sócioeducativo e o senhor já tinha conhecimento que ela estava em desvio de função não então o senhor tomou hoje já está tudo anotado aqui pode continuar posso falar que a unidade realmente devido a essa série de denúncias aportadas na subsecretaria foi realizada pela pela SUASE algumas visitas sendo ela esse ano de curso uma visita técnica tanto da diretoria de segurança sócioeducativa como do núcleo de correições administrativas para fazer a apuração in loco das denúncias aportadas no SUASE nós tivemos também em maio deste ano a visita do subsecretário eu até acompanhei essa visita como é que é o nome desse subsecretário? doutor Bernardo Naves mas esse aí é o segundo voz corrente é o protetor do protegido? diante das informações aqui sim então ao meu ver pela experiência que nós temos aqui à frente desta comissão estou presidindo essa comissão pelo quinto biene consecutivo você pode mandar o protetor fiscalizar o protegido pelo menos ao meu ver não há como isso vai chegar lá e passar a mão na cabeça do protegido ou reforçar mais ainda a proteção que ele já propaga pelos quatro cantos do Estado o senhor continua com a palavra na verdade deputado essa visita dispensão ela tem caráter realmente de fazer avaliação de toda a unidade tanto da parte de infraestrutura como da parte de pessoal igual eu frisei aqui anteriormente o doutor Bernardo Narves ele não tem protegidos no sistema mas o senhor falou que a visita tem que tipo de caráter de inspeção no caso mas então como é que ele não inspecionou um desvio de função já que estão tratando de inspeção pessoal de pessoal ele era para ter detectado isso ele não detectou no momento não foi passado para a gente mas já foi anotado aqui as providências vão ser adotadas presidente uma observação eles me relataram no momento eu pulei aqui na ficha mas recentemente teve uma visita lá do secretário de segurança a unidade acompanhado eu não sei nem se o doutor Bernardo esteve junto também e segundo me relatar foi expedido ou já há eu tenho a dúvida pode até esclarecer foi expedido um memorando da secretaria recomendando aos agentes que evitassem abordar o secretário de segurança pública para relatar coisas mas onde está esse memorando é fala no microfone por favor esse memorando ele foi encaminhado para a unidade Jaqueline Farias é isso e nesse memorando tinha várias recomendações uma das recomendações é que se evitasse que servidores chegassem até o secretário e que também houvesse manifestações de servidores na porta da unidade então assim vieram várias recomendações para a visita do secretário mas vocês não trouxeram a cópia desse memorando? eu devo ter ele no telefone gente o secretário Mário eu preciso entender que lá ele não é general ele é secretário de estado não é general o general para isso no quartel cabe muito bem e de quartel eu entendo um pouquinho lá na secretaria ele não é general ele é secretário de estado uma função de natureza civil então nunca vi isso ele não pode ser abordado por quê? é Deus que não pode ser parado semideus que não pode ser abordado gostaria a gente não vai ficar abrindo isso aqui porque senão ele não conclui e nós temos que ouvir a defensora e a promotora mas diante da observação feita aí eu gostaria de ter cópia desse memorando aqui na comissão por gentileza o senhor continuou com a palavra o que eu posso falar com o senhor deputado é que várias denúncias já estão em apuração como há um grande número de atestados apresentados na unidade em subordinação de alguns servidores abandono de posto de trabalho de alguns servidores extravio de documentos roubo de gasolina de viatura e demais fatos como também o próprio dito assédio do diretor geral Ayres já estão tudo no núcleo de correções administrativas para as devidas apurações informo o senhor que o senhor secretário ele busca realmente hoje a qualificação dos servidores nós já temos um curso sendo ministrado exatamente para formar gestores e além disso outras capacitações como de qualificar os servidores que atuam na área de segurança pública com defesa pessoal e várias outras capacitações e posso afirmar para o senhor que vai ser priorizado todas as denúncias aqui aportadas obrigada o senhor fazano e o senhor Costa Baguetti a presença passa a palavra a doutora Eden Matar defensora pública aqui representando a defensoria pública de Minas Gerais a senhora tem a palavra boa tarde agora já é boa tarde boa tarde é um prazer enorme a defensoria participar dessa audiência pública aliás as duas instituições elas se assemelham muito a casa do povo e a casa da cidadania que são a assembleia e a defensoria sempre no afã de buscar e lutar pelos direitos e a satisfação integral de todos eles no caso específico a defensoria vem cá hoje me permita um pequeno retrocesso e um breve histórico vou ser breve pelo tempo que me é dado que o sistema sócio-educativo ele é um momento temporário em que aqueles mesmos jovens que não tiveram o apoio da sociedade e que infelizmente vieram adentrar as sendas das infrações eles são colocados em um local ou deveriam ser colocados em um local onde eles tivessem a possibilidade de uma melhoria porque esses mesmos adolescentes sairão para a sociedade em breve e esperamos que eles saiam de uma forma melhor essa é a nossa luta essa é a luta talvez até utópica de certa forma para que a gente tenha uma melhoria da sociedade e então o que nós vemos nesse centro especificamente alguns problemas que ocorreram não vou adentrar me permitam não vou adentrar aqui na questão específica dos servidores porque não teria aqui elementos para isso o que nós verificamos é que o centro ele tinha uma série de problemáticas uma problemática de falta de estrutura então anteriormente esse centro dentro das próprias alojamentos onde os adolescentes estavam tinham instrumentos com os quais que eles utilizavam para alguns atos que não seriam corretos e por quê? porque aí existia uma superlotação chegou-se ao ponto de mais ou menos uns 140 adolescentes quando o limite máximo seria 80 por quê? porque mais da metade desses adolescentes eles vinham de outros lugares de outras regiões que não lá e então o número de agentes lá era insuficiente como foi dito aqui de dois agentes para cada adolescente em recuperação e com certeza isso gerava uma série de transtornos bom verificado isso o Ministério Público também em apoio com a Defensoria Pública ajuizaram duas ações públicas isso em 2012 depois em 2018 e por força da ação civil pública do Ministério Público foi conseguida então a reforma da instituição hoje nós temos uma reforma parcial dos cinco pavilhões nós temos três já reformados sendo que um deles é de internação provisória e outro de internação e ainda faltam esses dois e mais a caixa d'água que depende ainda de reformas estruturais tudo isso para a segurança de todos os envolvidos na instituição não só os adolescentes em recuperação mas todos também os servidores e as pessoas que lá estejam bom em 2018 a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública também em que foi conseguida a limitação do número de recuperandos para 80 a manutenção e não redução do número de agentes que então ficariam em 95 a não possibilidade de transferência de adolescentes de outras regiões para não fazer mais essa superlotação e concurso para caso esse quadro viesse a ser deficitário porque nós temos hoje um misto de pessoas que são concursadas e outras que são contratadas então para que esse mínimo existisse sempre para que todos fossem mantidas as condições de segurança bom com o passar do tempo verificou-se talvez a partir mais desses redes que começaram a ser lavrados que existiam agressões que continuavam sendo ocorrendo lá dentro do centro então esses redes foram lavrados a defensoria pública ela tem um apoio muito constante a esses adolescentes então nós ouvimos esses adolescentes verificamos por exemplo teve casos de adolescentes que perderam dente que saíram de lá desmaiados então que existe alguma espécie de agressão ou de ofensa aos direitos existe não nos cabe aqui indicar de quem seria mas exatamente pelo fato da apuração ser a cargo da polícia nós endereçamos pedidos para que essas agressões fossem respondidas o que aconteceu o que efetivamente quem é que foi o autor dessas agressões então encaminhamos a corrigedoria da polícia escritaria de segurança pública esses pedidos de esclarecimento e aguardamos isso para que nós saibamos exatamente qual é a situação e que nós não voltemos mais àquele quadro que tínhamos de um lugar em que por superlotação por ausência de agentes por falta de estrutura aqueles menores aqueles adolescentes eles estivessem em risco e talvez colocando em risco a vida de outras pessoas lembrando que o cumprimento da lei ele é para todos então nós esperamos que haja o cumprimento da lei aqui a defensoria pública lógico trabalhando no viés e sob o olhar desses adolescentes para que a harmonia retorne para que os serviços públicos eles sejam prestados com eficiência e que possa gerar uma sensação de segurança não só para esses adolescentes mas para toda a sociedade sejam eles partícipes do local onde ocorre essa recuperação desses adolescentes bem como em relação ao entorno e a própria cidade de Governador Valadares é isso que nós esperamos agradecemos a participação da ilustre promotora da ilustre defensora passamos a palavra a ilustre promotora doutora Paola Domingos Botelho Reis de Nazaré a senhora tem a palavra obrigada boa tarde a todos boa tarde quero também agradecer o convite para que o Ministério Público estivesse presente hoje nessa audiência pública dizer que doutor Randall que foi quem recebeu o convite para estar aqui presente hoje deputados ele não pôde estar aqui por questões de outros compromissos e da dificuldade de deslocamento para Belo Horizonte de compromissos previamente agendados em Governador Valadares mas me solicitou que eu estivesse presente que hoje na condição inclusive de coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério Público de Minas Gerais eu acho que algumas das ações que estão sendo realizadas pelo Ministério Público local para melhoria da estruturação do Centro Social Educativo de Governador Valadares já foram relatados aqui pela Ilustre Defensora de fato houve um acordo firmado entre o Ministério Público juntamente com a Defensoria Pública e o Estado de Minas Gerais no ano de 2017 e esse acordo ele foi no sentido isso foi feito no curso de uma ação civil pública e ele foi feito com o objetivo de cobrar do Estado a melhoria das condições do Centro Social Educativo melhoria nas reformas físicas nas adaptações necessárias para a melhoria do ambiente para garantir maior celubridade maior higiene do ambiente que era que existe para o acautelamento dos adolescentes para a garantia de recursos humanos necessários para o adequado acautelamento desses adolescentes para que a medida socioeducativa pudesse ser cumprida em todos os seus parâmetros de forma adequada para que os adolescentes fossem garantidos a eles o direito à escolarização à cultura à profissionalização porque se tivesse um número de agentes socioeducativos número adequado para que se garantisse as questões relacionadas ao AVCB ao alto de vistoria de corpo de bombeiros e também uma questão de segurança do centro socioeducativo esse acordo ele ainda não foi integralmente cumprido iniciou-se a reforma do centro no ano passado mas em 2018 também essa reforma foi paralisada então esse acordo ainda está em fase de cumprimento em relação especificamente às denúncias que foram feitas aqui hoje o que eu posso dizer para os senhores é que existe em tramitação na promotoria de justiça de governador Valadares dois inquéritos civis um deles instaurado para apurar suposta omissão do estado de Minas Gerais e dos seus servidores no zelo pela integridade física e mental dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa o inquérito civil também instaurado para apurar suposto descumprimento de obrigações legais e constitucionais pelo estado de Minas Gerais na execução da medida socioeducativa de internação definitiva e provisória no centro socioeducativo governador Valadares e um procedimento administrativo que tem como objetivo acompanhar e fiscalizar de forma continuada a atividade do centro socioeducativo de governador Valadares então eu vejo que muitas das questões que foram traídas daqui elas são de ordem administrativa e que precisam de ser as medidas precisam ser tomadas pelo próprio poder executivo naquilo que for de competência do ministério público a gente solicita que essa que as notas taggráficas sejam encaminhadas ao ministério público e sejam encaminhadas também para a comarca de governador Valadares para o promotor natural que vai ter condições de tomar as providências necessárias naquilo que for de atribuição ministerial então eu agradeço e também da mesma forma espero que a situação seja solucionada da melhor forma possível obrigada agradecemos as participações de convidados das autoridades indago ao coronel Sandro se deseja fazer alguma consideração final para depois dar conhecimento dos requerimentos que já estão prontos e outros que serão apresentados posteriormente aqui na comissão desejo sim vou ser breve eu gostaria de cumprimentar todos os agentes que se fizeram presentes aqui hoje deslocaram-se de governador Valadares saíram de lá meia noite chegaram cedo num veículo custeado por eles mesmos e mais os outros que ficaram receiosos de vir então parabéns para vocês e obrigado por terem vido aqui na casa do povo deixar bem pública essa situação que está acontecendo lá agradecer ao Ministério Público a Defessoria o representante da Secretaria aqui presente o sindicato e dizer que o seguinte são denúncias gravíssimas só para citar o fato talvez que não não se aparenta de tão gravidade mas para mim é o trem mais grave do mundo a esposa do diretor trabalhando e desviada de função não tem como embora o representante da Secretaria tenha dito que está tomando conhecimento aqui agora não tem como a situação dessa não ter sido de conhecimento porque eu entreguei um documento lá para o secretário então já era sabido infelizmente vossa excelência oficiou o secretário sim eu entreguei em mãos eu vou ver se a segunda via foi através de ofício pessoalmente mas foi através de ofício foi foi que o zelo que eu tive antes antes de de fazer isso que está acontecendo aqui eu tive o cuidado de levar para o secretário bem reservado para que ele tomasse conhecimento tomasse as providências então assim isso para mim é de uma gravidade tão séria porque está lidando com o patrimônio público com a moralidade pública incompatível eu até entendo a justificativa está certo não tem uma outra unidade lá para que a esposa pudesse trabalhar entendo o diretor foi transferido lá para governador falar mas o cônjuge acompanha isso é nós defendemos isso aqui a minha defesa inclusive não só nesse aspecto eu botei numa lei estadual no caso dos policiais e bombeiros militares vamos estender no momento adequado um projeto adequado para a gente pertenciar a sua educativa isso o cônjuge deve acompanhar tem que acompanhar se o estado se a família tem especial proteção do estado não significa você tem que trabalhar um trabalhar em Valadares o outro lá em Uberaba Uberlândia mas isso não significa que permite a ele o desvio de função não permite e pior ainda tirar uma servidora que é habilidade gabaritada qualificada qualificada para abrir o espaço para um outro para um outro servidor que não deveria estar fazendo aqui a função e que pior que tem uma relação matrimonial então isso aí é a imoralidade pública escancarada e não se toma uma providência para mim só isso já seria o suficiente para afastá-lo da direção daquele presídio daquela unidade só isso porque ele mostrou-se improbo no trato com a coisa pública então para encerrar minhas conclusões senhor presidente nós vamos encaminhar vários requerimentos aos órgãos a secretaria para fazer apuração ao ministério público ao ministério público o curador do patrimônio público que nós entendemos ali que tem que tem lesão ao erário em alguns aspectos desvio de função improbidade e a gente espera que a secretaria tome uma providência muitas das vezes eu já disse aqui no início e vou repetir o assédio é quase que impossível de se apurar e de se chegar a uma conclusão no papel mas quem está lá dentro está sofrendo está sentindo que ele acontece e adoece todo mundo então quero agradecer vossa excelência pela audiência agradecer a todos aqui nós esperamos que algumas medidas imediatas sejam tomadas para que essa situação lá não perdure e que as pessoas não continuem a sofrer muito obrigado senhor presidente deputado coronel Sandro eu queria primeiro também agradecer a presença da ilustre promotora Paola Domingues da ilustre defensora Ellen Matar do chefe de gabinete Fasani do senhor Alex de todos de todos aqui presentes dos nossos agentes que aqui compareceram e vieram fazer aqui os seus desabafos o seu relato as denúncias a minha avaliação as denúncias são gravíssimas são várias são muitas denúncias desde desvio de função e o assédio moral como sempre depois eu sugiro deputado coronel Sandro deu uma lida com mais calma na lei complementar 116 que é de meia autoria que disciplinou que tipificou a conduta e prescreveu a sanção no âmbito da administração pública do assédio moral o vossa excelência vai entender perfeitamente que a administração ela tem hoje um instrumento legal capaz de ser utilizado realmente ele é mais difícil de ser provado como você pega aqui o caso citado pelo Jefferson Pérez ou seja ele dá uma ordem esdrúxula absurda para que ele leve o menor infrator para dentro do banheiro para que quando ele for fazer as suas necessidades ele fique perto uma demonstração de absoluta irresponsabilidade enquanto gestor ao final as senhoras ficaram entenderam porque que eu fiz aquela 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 fala inicial dizendo da falta de capacitação de falta de competência no trato no gerenciamento de recursos humanos são as que denúncias assim absurdas mas absurdas mesmo que chegam até nós aqui do que diretores de penitenciárias e centro sócio-educativo tem feito a secretaria ainda vai levar muito tempo para poder capacitar esse pessoal instruir e deixar eles em condições de lidar com os servidores por isso eu falo as denúncias são gravíssimas e obviamente a gente entende aqui o papel da defensora talvez a gente deveria que ter especificado melhor no convite para qual parte da defensoria pública a gente deveria ter solicitado porque a denúncia que focou exatamente na questão da administração né talvez a gente tenha que cometido uma falha nessa comunicação do convite obviamente a doutora Edematá tem o seu papel na defesa da da parte da defensoria que lhe cabe o objeto da audiência pública não era para discutir maus tratos ou violações de direitos em relação ao menor infrator mas sim essa questão das graves denúncias de assédio moral são muitas são dezenas aqui que a gente percebeu claramente né ordens ilegais assédio moral coação através do instituto é descobrimento da própria legislação imposta ao próprio diretor quanto a uma escala de trabalho é aquela velha história aqui eu mando aqui é o meu feudo e eu faço eu sou a lei eu faço tudo aqui bom diante disso e obviamente também da mesma forma quanto ao Ministério Público nós vamos encaminhar ao Procurador Geral com as notas taquigráficas o doutor Antônio Sérgio Toné terá ali dentro da sua avaliação e obviamente na sua assessoria que o assessora também prontamente designar qual a promotoria que seria melhor para apurar entendemos imediatamente que talvez caiba mais a promotoria ligada a questão do patrimônio público a administração pública ligada mais a essa área e com certeza nós teremos uma resposta para o par do MP e sendo assim elaboramos alguns requerimentos que eu tornarei público não serão votados agora porque a gente precisaria de mais um deputado para compor o coro mas nós temos hoje que hora hoje é 14h30 15h nós temos uma outra reunião deputado coronel santo chamaremos o deputado alegria e votaremos os requerimentos hoje ainda e vocês fiquem tranquilos que nós vamos acompanhar as medidas poupadas da secretaria se entendermos coronel santo que a avaliação do secretário não está sendo a mesma que nós temos aqui convocaremos o secretário convocaremos o secretário eu não tenho nenhum eu estou aqui para ajudar a administração pública e o governo mas desde que haja uma coerência e haja uma postura de poupada administração pública de cumprimento da lei o primeiro requerimento os deputados que subscrevem apenas para que os senhores e as senhoras tomem conhecimento das medidas iniciais que a comissão está tomando o primeiro requerimento os deputados que subscrevem requer a vossa excelência do sistema regimental seja convocado o diretor geral do centro socioeducativo de governador Valadares o Aires de Paula Júnior de Almeida Júnior para comparecer à audiência pública dessa comissão para esclarecimentos com relação às denúncias de assédio moral desvio de função dentre outras irregularidades de funcionamento operacional na audiência pública realizada no dia 10 de 2019 a qual foi convidada e não compareceu e nem encaminhou o representante ou justificativa para sua ausência esse é o primeiro requerimento segundo requerimento seja encaminhada a secretaria de Estado de Justiça e Segurança por pedir providência para afastamento imediato do diretor geral do centro socioeducativo do governador Valadares o senhor Aires de Paula Almeida Júnior tendem vida as graves denúncias de assédio moral desvio de função irregularidades e funcionamento operacional dentre outras apresentadas na audiência pública desta comissão realizada em dia 10 de nove de 2019 outro requerimento também subscrito pelos membros deputados seja encaminhada a cataristar de Justiça e Segurança pedido de providência para apuração imediata das denúncias apresentadas na audiência pública desta comissão relacionadas a assédio moral desvio de função dentre outras regularidades do funcionamento operacional do centro socioeducativo de governador Valadares requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 23ª reunião ordinária desta comissão ocorrida em 10 de setembro de 2019 e por fim o último requerimento sem prejuízo de outros requerimentos que serão feitos posteriormente com orientação deste deputado deputado coronel Sandro seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para apuração imediata das denúncias apresentadas na audiência pública desta comissão relacionadas ao sede moral desvio de função dentre outras irregularidades do funcionamento operacional do centro socioeducativo de governador Valadares requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 23ª reunião ordinária desta comissão ocorrida em 10 de nove de 2019 esses são os requerimentos que nós votaremos às 15 horas em reunião extraordinária da comissão eu gostaria depois que o deputado coronel Sandro trouxesse cópia do do ofício que ele entregou em mãos ao secretário e depois que os agentes pudessem nos trazer também cópia do memorando é preciso ter cópia desse memorando até para a gente saber quem é que assinou esse memorando porque infelizmente o que nós temos de legislador aqui sem ter passado pelo clube das urnas não é brincadeira é algo assim estarrecedor e eu como legislador aqui pelo sexto mandato consecutivo eu sou extremamente observador desse tipo de coisa quer legislar quer prescrever quer tipificar conduta e prescrever sanção vai às urnas e não tente fazer através de portaria memorandos ou quejandos como dizia o nosso grande administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello em sua obra sobre o direito administrativo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária conforme a ata já publicada determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos que todos possam ir sobre as bênçãos de Deus muito obrigado